Mas, nós, nós, peraí, gente, que eu tô aqui incomodado, só um minutinho, deixa eu parar aqui a partilha, eu tô incomodado pelo WhatsApp, isso vai atrapalhar aqui a nossa apresentação, vou voltar. E como faz falta, e como é perigoso se nós temos um propósito tão bonito de distribuir justiça, esse é o nosso bem maior, é de se questionar como é que nós temos a dificuldade tão grande de enfocar a realidade, de ter o ser humano no centro do nosso raciocínio. O direito e a razão, o direito e a razão, no fim das contas, é um nível de abstração tão grande que torna difícil enfocar o ser humano. E, sem foco no ser humano, não é possível inovar, porque, a rigor, o objetivo da inovação é, efetivamente, e a gente vai ver que a inovação assume um pressuposto metodológico, que é colocar o ser humano no centro de todas as coisas, né, das nossas atitudes, né, dos nossos projetos, da nossa atividade em geral, né. Ainda com as minhas filhas, eu, ainda em relação a elas, eu tenho uma historinha, e essa envolve as três, né, só para explicar, eu tenho três filhas, né, Laura, Isabel e Clara. A Laurinha tem 10 anos, Isabel e Clara tem 7 anos. Em um determinado dia, a gente estava discutindo aqui as super-heroínas, né, e estavam discutindo, basicamente, os poderes das super-heroínas. E, aí, eu perguntei a cada uma delas que poder de super-heroína cada uma gostaria de ter, né, a Cacá, então, diz que escolheria o poder da invisibilidade, né, a Babel diz que escolheria o super-poder da força, então, ela queria ser a super-heroína da força, a Cacá queria ser a super-heroína com o super-poder da invisibilidade. A Laurinha, por sua vez, diz que se pudesse escolher um poder de super-heroína, escolheria o super-poder da gentileza, porque faria felizes as pessoas más, né, e essa frase da Laurinha, ela termina sendo muito bacana, de certo modo delicada, porque mostra, né, como, ao fim e ao cabo, o objetivo de você, né, e quando a gente fala em super-poder e super-heroína, a gente precisa se lembrar que o direito também é um instrumento de exercício do poder político, né, e sendo um instrumento de exercício do poder político, ela tem um objetivo, tem como objetivo as pessoas e fazer as pessoas felizes, né, Então, o direito precisa ser um instrumento de felicidade e afirmação dos direitos necessários, para que as pessoas tenham a melhor vida, a melhor vida possível. No entanto, como eu disse, o direito lida, basicamente, né, com a abstração, historicamente, o ensino jurídico, com isso, então, você inicia lá, de repente, uma disciplina de direito civil, pega um código, né, e aí vai estudar aquele código do início ao fim, esgotando aquilo tudo, como se a memorização daquele código fosse expressão de conhecimento exacerbado, quando, na verdade, aquilo não é, na verdade, é a reprodução de um determinado modelo de sociedade que não necessariamente está atrelado aos princípios buscados pelo próprio direito, né, princípios esses que, ao fim e ao cabo, visam, né, melhorar a vida das pessoas, né, grosseiramente seria isso. Então, o direito vai lidar aí com um excesso de liturgia que vem da sua própria formação, e esse excesso de liturgia termina dificultando esse foco no ser humano, que vai ser, basicamente, necessário para que se inove, né, se inove dentro do direito. E, para isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai precisar o cérebro, vai precisar cerrar o cérebro do jurista, né, e a inovação, nesse sentido, vai exigir uma quebra de uma série de paradigmas. Essa quebra de paradigmas vai acontecer na prática jurídica, propriamente dita, mas também no ensino jurídico. A rigor, né, Kívia, nós sabemos que esse é um dos propósitos do cascudo, né, mostrar a importância de que esses paradigmas sejam quebrados, e mostrar como esses paradigmas podem ser quebrados, né, e com a quebra desses paradigmas, objetivando um direito que agregue valor à sociedade, né, e através, naturalmente, das carreiras jurídicas, né, e como é que isso acontece na prática? Então, vamos começar, hein, a primeira premissa a ser desenvolvida. Inovação não é apenas tecnologia, inovação não é apenas tecnologia, é sua atitude que faz a diferença. Então, quando a gente pensa em inovação, a gente precisa pensar mais no aspecto ético do profissional do direito do que propriamente do conhecimento que ele vai ter sobre determinadas ferramentas tecnológicas, seja sobre elas do ponto de vista conceitual, seja a capacidade de desenvolvê-las. Então, um jurista inovador não é aquele que sabe programar, ou aquele que conhece os aspectos jurídicos que envolvem smart contracts, algoritmos, que envolvem a... Enfim, o uso de tecnologia no direito como um todo, né, o jurista inovador é algo mais. E por que isso acontece? Porque não é possível simplesmente tornar eletrônicas as práticas já existentes. É preciso ter um certo cuidado com a exponencialidade que a tecnologia nos oferece, isso não apenas do direito que nós sabemos, porque essa exponencialidade pode se tornar, ao fim e ao cabo, a exponencialidade daquilo que não está certo, a exponencialidade, por exemplo, da opressão. Aqui no Centro de Inteligência da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, nós descobrimos, com um pescador, veja como é interessante, Kílian, nós descobrimos com um pescador que havia uma norma penal que estava errada. Uma norma penal que estava errada. A gente descobriu porque o juiz resolveu indagar o pescador porque ele estava pela segunda vez na sala de audiência. E o pescador disse, olha, basicamente o pescador estava sendo acusado da prática de um crime ambiental que era péssica ilegal de lagosta. E o juiz disse, olha, o senhor não já esteve aqui na sala de audiência? Ele disse, já estive, doutor, esse aqui é o meu segundo processo. Eu disse, mas o senhor já foi condenado? Ele disse, se o senhor for analisar, isso diz, aprendeu com o pescador. Se o senhor for analisar direitinho essa lei, o senhor vai ver que no caminho do mundo isso que eu fiz é crime. Veja bem, o pescador sabia o que estava acontecendo no mundo inteiro em torno da pesca da lagosta. Ora, é basicamente o ofício que ele exerce. Então, efetivamente, conhece o melhor ofício dele do que o juiz. Mas como o juiz é alguém com diploma, alguém, querendo ou não, que tem uma formação educacional e cultural mais sólida, às vezes o funcionamento mais tradicional do direito aniquila a possibilidade de aquisição de conhecimento dessa pessoa, ou de troca de conhecimento dessas duas pessoas. Uma pessoa com diploma não adquire conhecimento, porque é uma pessoa que basicamente adquiriu o seu conhecimento pela experiência, porque simplesmente pesca e porque conhece aquele ofício. E aí a gente terminou afetando esse tema ao centro de inteligência e descobriu, com a concordância do próprio Ibama, que realmente a norma estava errada, basicamente, a gente depois compreendeu, havia lá a previsão de um tipo penal, para pesca ilegal de lagosta, mas a configuração desse tipo penal dependia de uma norma penal em branco que era editada pelo Ibama. E o Ibama reconheceu, numa audiência pública, que a norma dele, que a norma dele, Ibama, estava errada. E basicamente, o que é que acontecia? Nós condenávamos os pescadores, com base na norma penal em branco, que não sabíamos que estava errada, e que o próprio Ibama, que editava a norma, reconhecia que estava errada. Basicamente, a gente descobriu que o Ibama não modificava a norma, porque não encontrava consenso quanto à norma correta. Como eu não encontrava consenso quanto à norma correta, mantinha a norma que ele mesmo entendia que era imprópria. Vou me aprofundar nisso, mas para a gente ver como é que as coisas basicamente acontecem. Então, vocês imaginam uma ferramenta eletrônica para a aceleração dos julgamentos em relação a esse específico caso. Nós detectamos, só na vara de Ceramirim, cerca de 200 ações, que, ao final, resultariam na condenação injusta de pescadores por uma lei que depois se descobriu errada. Se você configura um algoritmo apenas para acelerar o julgamento, nós estamos, basicamente, acelerando a opressão, acelerando o julgamento, que é injusto, reconhecidamente injusto. Então, é preciso ter um certo cuidado com a exponencialidade da tecnologia, e não aplicar meramente a máxima do barão de cobertão, sítios altos, fortes, mais alto, mais rápido, mais alto e mais forte, porque o mais alto, mais rápido, mais alto e mais forte pode significar, simplesmente, a aceleração daquilo que não está errado e não vai expressar uma postura transformadora que, basicamente, a gente quer num processo de inovação. É que a gente precisa de um jurista, e o que é um jurista inovador? É aquele que tem uma postura humana, democrática, transparente, sustentável e solidária. E, nesse sentido, a inovação deve ser um elemento propulsor de uma mudança de cultura no direito. De cultura no direito, com foco no ser humano e com o desenvolvimento, no jurista, da capacidade de compreender problemas sistêmicos a fim de que eles não sejam aprofundados. O que é um problema sistêmico? É um problema silencioso, um problema que a gente não enxerga num raciocínio mais linear, como aconteceu, simplesmente, nesse caso do pescador. A gente não enxergava que, por trás daquilo, havia uma norma penal em branca que, tecnicamente, era inadequada e que produzia uma profunda injustiça. Então, o objetivo da inovação no direito é fazer com que o juiz perceba quando ele está efetivamente agregando valor. também lucro, aquela atividade. Mas a gente sabe que, sobretudo a geração de vocês mostrar isso, a gente discutiu isso recentemente com o Cascudo, agregar valor hoje não pode ser o mero lucro cego, porque a gente sabe que o consumo, sobretudo a geração de vocês, está muito atrelado também a um problema. Então, aquela atividade que é concebida apenas para, sabe, acumular... A sociedade vai perceber que o ser humano não está no centro daquela atividade e percebendo que o ser humano não está no centro daquela atividade, a sociedade não vai querer consumir aquele serviço. Então, a existência de um propósito e esse propósito vinculado ao ser humano, qual é o propósito do ser humano, é simplesmente a busca da felicidade dele, é algo que vai estar necessariamente atrelado à concepção de novos serviços jurídicos ou de novos produtos jurídicos, até como forma de obtenção do lucro. E aí, por que eu estou dizendo isso tudo? Isso não é simplesmente você parar e pensar num serviço jurídico diferente? De certo modo, é. Mas a grande questão, e aí esse, de certo modo, é o grande foco do Cascudo, é mostrar que inovação é algo que se aprende. Inovação não é meramente um talento, é uma capacidade que pode ser desenvolvida. Isso vai acontecer em qualquer profissão jurídica que se queira exercer. É possível desenvolver no jurista essa capacidade de inovar, essa capacidade de perceber quando se está efetivamente agregando valor a um determinado produto ou serviço e o próprio percurso para que isso aconteça. E aí, basicamente, o que a gente defende, pelo menos eu defendo, é que a ideia não é propriamente uma premissa, não é algo que surge porque você é uma pessoa inteligente. A ideia é um resultado, o resultado de algo que tem um pressuposto metodológico. Então, vamos imaginar aqui, e aí eu posso citar aí a própria figura, aí estão justamente as minhas três filhas, duas delas foram candidatas a líderes de turma. Bom, uma delas terminou ganhando, que foi a Bebel, que é a da direita. Eu, enfim, tem até uma coisa em torno disso, porque a Laurinha já foi líder de turma duas vezes, e eu tinha dito que não se candidatasse pela terceira vez, porque eu tinha dito que a alternância no poder era um pressuposto importante para a democracia. Ela não me ouviu, porque disse que o povo estava pedindo para ela ser líder de turma de novo. Ela resolveu insistir na candidatura e terminou não vencendo na terceira candidatura, o que eu acho que, de certo modo, achei bom. A Bebel venceu. Mas aí, por que eu estou dizendo isso a partir da foto que vocês estão vendo? Porque elas estudam no Marista, e o Marista pede que quando um aluno se candidata a líder de turma, que ele desenvolva um projeto de liderança. E aí, como, no caso, a Laurinha e a Bebel precisavam do projeto de liderança, eu não quis aplicar aquele método tradicional de que a pessoa simplesmente parava para pensar, tinha uma ideia, achando que a ideia era um resultado, talvez de um exercício de inteligência, e colocasse lá no projeto, sem que o projeto fosse efetivamente o que seria necessário para agregar valor àquela turminha, a turminha de cada uma delas. Então, a gente realizou uma oficina de design think, aqui em casa, e aí vocês estão vendo a foto da oficina, foi desenvolvido um personagem, para a gente trabalhar com empatia, etc. E a partir dessa oficina de design think, cada uma desenvolveu o seu projeto de liderança, e o projeto de liderança da Bebel foi o vencedor. Então, vejam que, na verdade, ali o projeto se propunha a ser um projeto inovador, como de fato foi, mas foi um projeto pensado em pessoas, vocês estão vendo, por exemplo, que a KK aqui no meio, ela tem a foto da Marina. A Marina foi o personagem que a gente construiu, em torno do qual a gente desenvolveu o projeto de liderança, porque nos cunhos de metodologias inovadoras, isso se aplica ao direito também, a gente foca em pessoas, ainda que sejam pessoas fiquícias, pensadas nos destinatários do determinado projeto, produto ou serviço. Então, a ideia de se ter um projeto como o Cascudo e de se modificar o ensino jurídico é a gente reconhecer que inovações, que a inovação é uma competência que pode ser desenvolvida, e é uma prática essencialmente metodológica com um pressuposto ético, comportamental. Hoje, as instituições jurídicas, a Justiça Federal, por exemplo, tem um laboratório de inovação, alguns de vocês certamente conhecem, agora, durante a pandemia, os laboratórios pontuários funcionaram através de aplicativos, então, a gente viu aí uma transposição de um laboratório de inovação presencial para um virtual, mas eu, recentemente, comecei a dizer que está mais do que na hora de a gente trabalhar o nosso laboratório de inovação mental, ou seja, trabalhar justamente o desenvolvimento dessas competências no profissional do direito como um todo, para que, no futuro, a gente não precise sequer de um espaço que incentive a prática da inovação. Por quê? Porque ela já vai estar arraigada da própria forma como a gente enxerga, no nosso caso dos juristas, a sociedade e o direito. Para isso, a gente precisa desenvolver algumas aptidões no profissional do direito, e no caso de vocês, nos alunos também. Primeiro, a ideia de que inovação se pratica com horizontalidade. Então, num mundo essencialmente litúrgico, formal como direito, a ideia de que você se senta numa mesa redonda, como qualquer uma pessoa, independentemente do seu cargo, num tamburete, para tentar construir algo em comum, é uma ideia difícil de ser aceita, mas é uma ideia que precisa ser imputida no nosso pensamento para que a inovação possa florescer. A ideia de uma gestão democrática de serviços jurídicos, no seu escritório de advocacia, no poder judiciário, a ideia de que todos podem colaborar para uma gestão melhor. A ideia de cooperação e de colaboração, a inovação é essencialmente colaborativa, e, de certo modo, a gente forma o jurista para pensar sozinho, para interpretar a norma a partir, eu falei em abstração, e aqui ela vai existir, de interpretar a norma numa perspectiva de análise do texto e de análise do texto e de um juízo do texto a partir de um processo interpretativo que é muito individual. E, nesse sentido, o jurista não aprende a colaborar. Eu tive uma experiência numa sala de audiência com a advogada há uns dois anos que foi muito marcante a respeito disso. O código processivo, vocês sabem, introduziu o princípio da cooperação e eu marquei basicamente a audiência para a gente tentar lá, de forma dialogada, estabelecer a melhor forma de processo com a tramitar. E a advogada estava resistente, a advogada, inclusive, era de fora. E aí eu disse, olha, doutora, essa audiência foi marcada com base no princípio da cooperação, a senhora não estava cooperando. E aí ela basicamente disse, olha, essa lei só só coopera se eu quiser, porque eu estou em defesa do direito do meu cliente. Eu disse, não, senhora, a senhora não coopera se a senhora quiser. Porque agora existe no código a previsão de um dever de cooperação. E o que eu percebi na hora é que ela não estava fazendo aquilo de propósito. Ela não sabe cooperar, ela não sabe colaborar porque ela não aprendeu a fazer isso na faculdade. E ela dificilmente, se ela não mergulhar justamente nesse mundo, ela não vai conseguir fazer. a ideia de que a norma jurídica pode ser coletivamente criada, e aí a gente parte do princípio de que o juiz, por exemplo, individualmente julga o processo, a partir de um juízo que faz acerca dos fatos e da própria lei, enfim, do enunciado normativo aplicável, e quando, na verdade, a gente pode ali, com estimular o diálogo, permitir que essa norma jurídica expressa na própria sentença, na decisão judicial, seja uma norma criada coletivamente, uma norma cocriada a partir da participação do advogado, a partir de uma participação mais ativa de um procurador, enfim. Outro princípio importante a ser desenvolvido é a da racionalidade experimental. Isso é um princípio difícil para o direito, porque, não sei se vocês percebem, na sala de aula, isso é muito claro, a gente enxerga o direito como algo que pressupõe respostas fixas, respostas já muito predeterminadas. A gente lida com uma certa dificuldade com o medo, a gente lida com uma certa dificuldade com o erro, como um erro, como pressuposto de aprendizado. Então, essa ideia é uma ideia importante também aqui para a gente. A ideia da cultura de simplicidade, a gente, quanto mais erudito o jurista, é o correto. Então, quando a gente vê um jurista reproduzindo, por exemplo, o pensamento do treinador alemão, já diz, ah, o jurista é muito preparado, não necessariamente ali está a necessidade da sociedade, a necessidade do ser humano. O princípio da cultura jurídica digital, a ideia de que a gente está construindo um novo ambiente de circulação, um ambiente de circulação de atos jurídicos. Agora, durante a pandemia, isso ficou muito claro, a minha vara hoje é uma vara eletrônica, a minha vara não tem uma sede física. A gente vinha discutindo, com uma certa frequência no direito, e isso no mundo inteiro, para aqueles que estudam o poder judiciário, a possibilidade de criação de cortes eletrônicas. Hoje, o judiciário brasileiro é uma grande curta eletrônica. Então, a gente chegou a um mundo diferente que precisa ser encarado em um ambiente de circulação de atos jurídicos que não era basicamente o tradicional. Isso pressupõe também uma reflexão sobre ética e validade digital, sobre correlação entre o que seria a forma presencial e a forma digital. Outro princípio que a gente vai precisar desenvolver é o princípio da comunicação jurídica empática, inclusive, o jurista precisa se comunicar bem, ele precisa pressupor que a diversidade é um elemento importante para a construção também de serviços e produtos jurídicos inovadores, ou seja, a gente precisa conceber projetos num ambiente de polifonia de ideias a fim de que todas as pessoas possam ser ouvidas. A sustentabilidade é um princípio da inovação jurídica, assim como a flexibilidade e a adaptabilidade, assim como a ideia de que competências e atribuições jurídicas possam ser compartilhadas. E, sobretudo, minha gente, isso é uma coisa difícil hoje de a gente colocar na cabeça de um jurista. Nós estamos num período transitório, um período que está caminhando para o fim da era do diploma. As pessoas não serão mais qualificadas pelos seus títulos. Eu gosto até de falar isso nas minhas palestras, colocando lá o meu título de doutor. Eu tenho doutorado, mas, basicamente, eu fiz doutorado para dizer que ter doutorado não vale nada, porque ter doutorado é simplesmente um conhecimento a mais que você agregou, num plexo de conhecimentos interdisciplinares que precisam ser adquiridos pelo jurista. Então, hoje em dia, o profissional do direito, o bom profissional do direito, não conhece só direito. Ele vai conhecer direito, ele vai conhecer design, ele vai conhecer engenharia de produção, ele vai conhecer psicologia, ele vai ter alguma noção de programação, alguma noção de matemática, ele precisa ter noção de gestão e de administração. Uma série de conhecimentos que precisam ser desenvolvidos para que um jurista seja efetivamente um jurista, para que ele preste um bom serviço e que ele, ao fim e ao cabo, enfoque o ser humano. Portanto, a inovação é uma competência desenvolvida a partir de um marco metodológico que pressupõe a capacidade de agregar valor e de modelar novos serviços jurídicos. Nesse sentido, eu não preciso dizer que o direito precisa ser ensinado de uma outra forma. Veja o que o ensino jurídico já é em si ultrapassado. Quando a gente pensa, por exemplo, na área de saúde, veja o corpo humano é um só, mas a gente vai ter na área de saúde um curso para medicina, um curso para fisioterapia, um curso para farmácia, um curso para enfermagem. E aí, qual é a lógica dessa divisão? Para cada função desenvolvida na área de saúde, existe um conjunto de saberes, e esse conjunto de saberes pressupõe um conhecimento teórico, mas também um saber fazer, ou seja, a prática em torno daquele conhecimento, assim como uma postura ética, o saber ser, como se comportar diante dos desafios daquela específica função. Então, esse conjunto de saberes é conglobado numa estrutura curricular destinada a cada um desses cursos. No nosso caso, nós temos um curso que se chama Direito. E nós temos uma infinidade de funções que são desenvolvidas a partir de uma formação jurídica. O juiz, o advogado, o membro do Ministério Público. Nós temos novas profissões jurídicas surgindo por aí. Nós temos, por exemplo, pessoas que vão trabalhar em startups, pessoas que vão trabalhar em lotex, pessoas que vão trabalhar o direito mais na perspectiva da comunicação. Eu tenho visto, por exemplo, no LinkedIn, pessoas que são formadas em direitos e identificando como legal designers. Quer dizer, são, na verdade, pessoas que vão desenvolver uma série de funções, mas que recebem, de certo modo, uma formação pasteurizada. O direito, uma formação enrijecida e uma formação que se repete há mais de 150 anos. Esse é um grande desafio que precisa ser enfrentado. Como é que a gente vai enfrentar esse desafio? Primeiro, fazer do que um jurista perceba, e isso eu já disse, a importância do erro como instrumento de aquisição de conhecimento, a partir da ideia de racionalidade experimental. Então, o jurista, a partir de agora, tem o direito de errar. Ele vai errar junto com outros profissionais. A ideia é que o jurista interaja cada vez mais com pessoas de outras áreas e, junto com elas, traga o direito, e aí coloque o direito à mesa, junto com o conhecimento que é colocado à mesa por outro profissional do direito, e, a partir dessa junção de conhecimentos, ele consiga ali desenvolver novos serviços, novos serviços jurídicos. e isso, minha gente, é científico. Isso é científico também. A gente acha que esse conhecimento decorrente da experiência é um conhecimento de segunda categoria, como aquele conhecimento, por exemplo, que a gente adquire do pescador. Minha gente, é fundamental que se você estiver apreciando, se você estiver apreciando uma determinada questão jurídica que envolva também a pesca, você, claro, vai poder conversar com um professor da área de agricultura, aquele que trabalha, sabe, que estuda a pesca, mas, como pescador, é quem está no mar, efetivamente, exercendo aquela atividade, é alguém que precisa ser ouvido. É alguém que precisa ser ouvido. E, quando a gente ouve aquela pessoa no processo como testemunha, é preciso compreender que aquilo ali é conhecimento agregado ao processo. Não é apenas a manifestação de uma pessoa que, na visão de um jurista tradicional, vai ser uma pessoa de poucos conhecimentos. é um conhecimento fundamental para a gente compreender o fenômeno jurídico que está sob análise. Então, quando a gente trabalha o direito a partir de uma perspectiva experimental, nós estamos diante também de uma perspectiva científico-jurídica, sim, científico-jurídica, sim. Eu, no Réveillon, estou caminhando para a concluir, porque eu acho que aqui eu já estou chegando aqui ao fim do meu tempo. Eu, no Réveillon, de 2019 para 2020, fiz uma promessa. Estava de saco cheio, estava de saco cheio com uma confusão que a gente via, sabe, nas redes sociais, no Brasil como um todo, sabe, todo mundo, todo mundo se manifestando de forma prepotente, certo de que conhecia, certo de que a sua visão sobre a realidade é superior à visão do outro. Hoje pela manhã, por exemplo, na Jovem Pan, eu escutei um comentarista daquele dizer que durante a pandemia erraram os médicos, os cientistas, etc, porque só ele está certo. Não é possível que só ele esteja certo. Aí ele ainda disse ao final, eu quero saber quando os médicos vão admitir que estavam errados. Eu tive vontade de olhar para ele, eu quero saber quando você vai admitir que está errado. E aí eu prometi a mim mesmo que em 2020 eu ia ter preguiça de ter razão. Por quê? Em 2020, para mim, eu ando de escutar as pessoas. eu adquirirei uma postura conciliadora em relação ao mundo. Eu vou tentar escutar todas as pessoas e a partir dessa polifonia de ideias eu vou pensar o direito. Ou seja, eu não vou pensar o direito a partir do que eu acho que é melhor para as pessoas. Eu vou pensar o direito a partir do que as vozes com as quais eu interajo entendem como sendo a melhor forma de aplicação do direito. e aí nesse sentido a gente é só assim que a gente consegue efetivamente ouvindo todas essas vozes é só assim que a gente consegue efetivamente compreender onde estão os problemas sistêmicos e onde estão os problemas onde estão os problemas sistêmicos e a gente tem condições de compreender a complexidade da realidade que nos cerca para que a gente tenha a melhor resposta jurídica para um determinado para uma determinada circunstância. E por que isso é importante? Porque às vezes você tem ali um determinado dado da realidade que é enxergado por uma pessoa e pela outra de forma diferente. As duas pessoas estão no mesmo local mas não interpretando o que está acontecendo da mesma forma porque cada um tem a sua vivência. Cada um na multidão de certo modo tem sua experiência única como diz aí o Brad Pitt. você é original você é o único você é o único então se cada pessoa numa multidão tem uma experiência única a ideia de uma metodologia inovadora é que cada experiência única na sociedade de alguma forma precisa ser ou vida e como é que isso se faz? Prestigiando a diversidade. Nos últimos 15 dias acho que na semana retrasada saiu uma resolução do CNJ em relação à inteligência artificial os projetos de inteligência artificial do poder judiciário e um dos dispositivos foi absolutamente preciso inclusive passei agora o feriado na casa do conselheiro Rubens Canuto do CNJ que é meu amigo em Maceió ele me convidou para passar o feriado lá e eu conversei com ele a respeito disso e ele foi o conselheiro Rubens Canuto foi o conselheiro responsável pela coordenação da comissão que preparou a minuta dessa resolução que foi aprovada pelo plenário ele disse que a comissão na verdade era composta por um conjunto de especialistas e ele se surpreendeu porque ele enfim não tinha estudado isso de forma aprofundada ele se surpreendeu quando a comissão basicamente disse que o mais importante no projeto não era nem no projeto de inteligência artificial no poder judiciário não era propriamente você ter o melhor programador era você ter e isso está previsto na isso está previsto efetivamente na resolução era ter na equipe do projeto pessoa de todas as etnias de todas as orientações sexuais de todas as de todas as raças pessoas de todos os gêneros ou seja é hoje agora já aprovado pelo CNJ para você desenvolver qualquer ferramenta com inteligência artificial no poder judiciário brasileiro você precisa de diversidade me lembro um pouco a tarefinha de Isabel e Clara minhas filhas de novo né no ano no ano passado sobre Monsoró elas elas precisavam buscar no Google enfim fazer uma pesquisa sobre algo de Monsoró que que fosse importante e e cada uma cada uma e aí cada um escolheu um aspecto de Monsoró bem diferente uma resolveu falar em Lampião e a outra resolveu falar em Celina Guimarães que foi a primeira mulher a votar no país aí eu disse minha gente não tem nada a ver uma coisa com a outra né uma vai falar de Celina Guimarães a outra vai falar em Jean Lampião e a Cacá me respondeu papai é porque nós adoramos a diversidade então às vezes né é preciso a gente ouvir as crianças porque parece que elas têm uma sensibilidade maior do que nós em relação ao que é efetivamente importante né o que é efetivamente importante para que a gente possa transformar a realidade né eu 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 queria trazer para vocês minha gente uma última coisa em relação a como isso impacta no serviço jurídico como isso impacta no ensino jurídico né está mais do que na hora de a gente por fim aquelas aulas sabe de exaurimento de códigos no direito a gente precisa trabalhar com metodologias ativas né com uma com uma aula participativa com aula em que os alunos constroem conhecimento e constroem conhecimento junto com os professores o professor como facilitador de conhecimento porque isso é importante antigamente minha gente era preciso que o professor ensinasse direito ao aluno porque se isso não acontecesse o aluno também não achava conhecimento jurídico em canto nenhum o professor era o repositório de conhecimento que passava para a geração seguindo o seu conhecimento e esta por sua vez passava a outra geração o seu conhecimento hoje o conhecimento está em plataforma hoje o conhecimento está na internet hoje você busca jurisprudência de qualquer tribunal do mundo na internet busca legislação você busca doutrina quer dizer hoje o conhecimento teórico esse conhecimento pronto está à disposição o que é que a gente precisa fazer a gente precisa ensinar o aluno a buscar esse conhecimento e precisa ensinar o aluno em benefício da sociedade então a gente precisa preparar o aluno para a prática jurídica propriamente dita como também para os aspectos éticos que envolvem cada uma das carreiras jurídicas e nesse sentido a gente precisa lá sabe de aulas diferentes com aprendizagem baseada em projetos conhecimentos estruturados como trilhas então em vez de a gente trabalhar o exaurimento de um código a gente pegar um pedaço de um código associado a um caso concreto e criar uma trilha de conhecimento em torno daquilo a gente precisa já que a gente precisa valorizar o erro veja quando a gente faz estudo de casos no direito não sei se vocês percebem a gente faz um estudo de casos estanque e a gente costuma fazer estudo de casos a partir daquilo que deu certo eu acho que está mais do que na hora de a gente começar a valorizar nos estudos de casos aqueles casos de fracasso aquilo que deu errado a lei quando foi mal empregada sabe a sentença que ficou mal redigida porque isso é foco de aprendizado também como também o uso como também o emprego de mais humanidade de mais vivência no próprio raciocínio jurídico e no próprio ensino jurídico então o uso de ferramentas como storytelling que você sabe traz o ser humano para a discussão jurídica e o aluno começa a associar efetivamente a aplicação da norma ao resultado dela e como aquela aplicação da norma vai impactar na vida das pessoas isso é muito importante nós estamos vivendo um período de pandemia vivendo um período de pandemia um período nós sabemos terrível e nós falamos muito em saúde e aí me lembra muito esse período me lembra muito a máxima de Platão ele dizia que a justiça é a saúde da alma e a saúde é a justiça do corpo então o nosso papel é muito importante no enfrentamento do que vem do que vem pela frente agora e cada um de nós tem essa responsabilidade essa responsabilidade essa responsabilidade para com a sociedade para com o ser humano que vai ser o foco do direito a inovação minha gente a gente falou em lucro falou sabe vamos supor você é um jurista que quer ficar rico a inovação ela basicamente tem por objetivo conciliar os anseios de todas as pessoas e a inovação prova isso as empresas já chegaram a essa conclusão que a solidariedade pode ser lucrativa que você pode efetivamente ter um negócio jurídico exponencial do ponto de vista de mercado sem esquecer daquilo que efetivamente importa que é o ser humano e você vai ter condições de desenvolver esse trabalho inclusive a partir do conhecimento que você aprende na UFRN o Cascudo está aí para isso assim como outros projetos que se prestam que se prestam também a abrir os horizontes do nosso do nosso aluno em relação ao que está acontecendo no mundo mas sobretudo é importante que é importante que você tenha em mente antigamente o estudante estava em Harvard você e aí você dizia ele está com mais chances de ser um jurista melhor do que eu porque ele está com uma fantástica biblioteca ele está com sei lá ele está um passo adiante porque ele tem uma estrutura melhor para aprender direito isso não existe mais tudo está à nossa disposição e o que nós precisamos é nos apropriarmos dessa metodologia para que juntos consigamos construir um direito diferente e nesse sentido pouco importa se você está em Harvard se você está em Oxford ou se você está na UFRN o que importa é que a gente não se menospreze e que consiga e que não se menospreze e que deseje e envia esforços para que a gente faça o melhor o melhor para a sociedade que se possa destacar em qualquer lugar basicamente seria isso que eu peço desculpas porque vi aqui que ultrapassei o meu tempo em em 15 minutinhos em 10 minutinhos mas era basicamente esse o recado que eu queria dar para vocês hoje muitíssimo obrigado minha gente pela atenção tudo bem professor gostaria de reconhecer a presença da professora Beatriz Presgrave chegou queria agradecer ao professor Marco Bruno pela brilhante fala acerca da inovação e agora procederemos com a convidada especial doutora Amanda Lima que certamente tem muito acrescentáveis que ela vai trazer um aspecto muito atrelado à inovação que são as bitcoins então por favor doutora senhora pode começar a sua exposição fique à vontade obrigada para mim enquanto eu vou abrindo aqui o slide vou agradecendo ao Jury Lab pelo convite e ao professor Marco Bruno e a professora Ana Beatriz que foram meus professores na UFRN então para mim é um prazer deixa eu abrir aqui está todo mundo vendo minha tela está vendo minha tela pronto deixa eu só colocar no modo de apresentação pronto agora que eu não consigo me ver também então primeiro é um prazer estar aqui com vocês tá pessoal não estou me vendo então por isso eu posso ir que eu não olhe diretamente para vocês meu nome é Amanda Lima eu sou advogada sou do Rio Grande do Norte não sei se todo mundo que está inscrito aí é do Rio Grande do Norte mas eu sou do Rio Grande do Norte fui aluno da UFRN fui aluno do professor Marco Bruno fui aluno da professora Ana Beatriz e trazendo aqui uma curiosidade já interrompendo o que eu ia falar eu nunca esqueci disso que a professora Ana Beatriz me ensinou quando eu fui na prática jurídica que Parnamirim eu tinha colocado Parnamirim e ela falou você tem que especificar o estado porque também tem Parnamirim em Pernambuco e eu nunca esqueci disso tanto que eu vou escrever alguma petição inicial ou algum documento eu sempre lembro disso e coloco Parnamirim entre IbotRN depois cada informação que você tem na universidade vai servir lá pra frente então hoje eu vou pôr o painel aqui sobre inovação nas carreiras jurídicas no cenário tecnológico vou falar especificamente sobre a minha atuação em blockchain em criptomoedas tá deixo aqui algumas obras minhas pra quem quiser saber sobre mais da temática sobre direito digital principalmente direito tecnológico então dentro da desmaterialização das coisas como o Dr. Marco Bruno bem citou aí na evolução tecnológica essa desmaterialização documental o dinheiro ele não é diferente então a sociedade tem multiplicado as formas de pagamento como vocês podem ver papel moeda cartões dinheiro eletrônico e uma delas são as criptomoedas e qual a trajetória dessas criptomoedas então lá em 2008 um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto ele apresentou um arquivo que descrevia uma nova forma de transportar informação valor entre as pessoas tá e essa nova forma de transportar informação entre as pessoas ele chamou de Bitcoin que era um valor financeiro só que o Bitcoin ela foi a primeira criptomoeda a gente pode ver aqui nessa imagem que há várias criptomoedas cada uma com sua finalidade tal que diferencia basicamente uma criptomoeda da outra é a aplicação dela então quando você coloca o Bitcoin para a informação de valores financeiros diferencia por exemplo do Ethereum né do Ether que faz registros de contratos inteligentes então que diferencia basicamente uma criptomoeda da outra é a finalidade dela né para que ela serve então pensando nessas criptomoedas várias vocês abriam esse site tem muitos mais de mil criptomoedas pensando nessas quantidades de criptomoedas surgem relações aí né relações como compra e venda que o direito começa então a observar e alguns entes começam a observar então lá em 2018 a Receita Federal do Brasil ainda apresentou uma consulta pública que era para vir uma operação acessória né operações acessórias compulsórias que desembocou aí na Estrela normativa 1888 então nessa consulta pública em 2018 a Receita Federal ela trouxe algumas estatísticas entre elas sobre transações de compra e venda com criptomoedas então interessante desse gráfico é ver que só em dezembro de 2017 as transações com Bitcoin tá né nem com criptomoedas com Bitcoin no Brasil superou o patamar de 8 bilhões em reais e só em um ano só em 24 horas de transações os valores de compra e venda de Bitcoin no Brasil superaram o valor de 8 milhões de reais a Receita Federal observando isso começou a fazer estatística e o direito começa a observar então nessas relações de compra e venda claro surgem surgem contratos não cumpridos né surgem alguém que foi lesado e um lesante então como entender essas compras e vendas e qual a solução ao se sentir lesado tá e aí a gente começa então a entender um pouco dessas operações pra eu no caso do tempo eu vou me ater aqui a duas operações de criptomoedas de compra e venda tá uma delas é através de plataformas chamadas exchanges de criptomoedas vocês devem conhecer por exemplo as casas de câmbio que são locais onde você pode comprar moeda corrente como o dólar e as plataformas de criptomoedas especificamente do cenário de criptomoedas e blockchain onde um usuário ele entra nessas plataformas ele se cadastra e lá dentro ele pode usar esse ambiente online pra comprar e vender uma das criptomoedas listadas pela exchange de criptomoedas tá outra forma de se adquirir criptomoedas é através do usuário de um pra outro que a gente chama de P2P então esses usuários ele tá interessado em comprar criptomoedas ele procura alguém que quer vender diretamente essas mãozinhas aí estão se dando e aí deixa eu tomar água e aí essas pessoas que querem uma quer comprar diretamente a outra a outra quer vender e ele recebe a criptomoedas que ele quis comprar e o outro tem que fazer a contraprestação do produto a gente começa então a ver que nessas relações que circundam as criptomoedas pode haver o não pagamento contratos não cumpridos no caso da exchange pode haver defeitos tecnológicos a tecnologia ela é suscetível a isso então a gente começa a ver usando a lente do código de defesa do consumidor e do código civil como fazer se alguém se sentir prejudicado então o Satoshi Takamoto na verdade ele nunca foi descoberto mas ainda que o fosse a tecnologia por trás do Bitcoin por trás de outras criptomoedas ele é uma tecnologia aberta o código aberto onde cada um ele é responsável pela sua própria criptomoeda quanto mais quanto mais poder você dá e se empoderar o usuário mais responsabilidade ele tem com a sua criptomoeda do Banco Central até o momento ele não tem nenhuma regulação que toque essas criptomoedas e ele já informou várias vezes inclusive que as regras decorrentes essas criptomoedas são oriundas de seus usuários então por exemplo se você tem uma criptomoeda que em 2020 saiu de 35 mil para 55 mil reais isso é decorrente especificamente de valor especulativo de oferta e demanda e até agora o Banco Central não tem ainda nenhuma regulação que toque essa matéria e inclusive as criptomoedas elas diferem das moedas eletrônicas então toda a regulação toda a fiscalização que aberta ali as moedas eletrônicas não tocam as criptomoedas então como fazer então eu dividi aqui em duas partes primeiro a gente falou lá das exchanges de criptomoedas que são plataformas online que faz intermediação entre quem quer comprar a criptomoeda e quem quer vender então nas exchanges de criptomoedas a gente pode ter alguns defeitos pode-se ter insatisfação do serviço que é o defeito do serviço e a gente pode ter a falta por exemplo de cumprimento contratual tá pra mim fica claro que nessa relação de exchange e usuário é uma relação de criptomoedas de criptomoedas você tem uma prestação de serviço né aí que a criptomoeda para mim seja considerada um bem material e você tem um consumidor final que é o usuário da exchange porque é ele que entra lá ele que faz o cadastro e ele que faz a compra e venda então é ele usuário final que utiliza o serviço da criptomoeda aqui só pra exemplificar a gente tem um projeto de lei em 2019 projeto de lei 3225 que ainda não foi aprovado esse projeto de lei ele fala quase que toda a literalidade dele sobre as sobre as exchanges de criptomoedas tá traz governança para as exchanges inclusive ele tem a proposta de adicionar um tico penal sobre práticas ilícitas com criptomoedas e ele faz ele coloca o interessante que ele coloca o BACEN como agente regulador então colocando o BACEN como agente regulador a gente vai ter que as exchanges a partir de então se esse projeto de lei for aprovado ele vai ter que pedir autorização para funcionar tá aí você gera todo um procedimento de compliance padrão para as exchanges e governança corporativa e aí a gente tem aqui no P2P né que é aquela transação lá que eu falei para vocês que é de uma pessoa para outra aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender como que funciona essa relação com a lente do código civil e com a lente do direito do consumidor tá então a gente dentro da boa fé e responsabilidade civil contratuais aqui a dificuldade exatamente de demonstrar qual é a ausência de demonstrar nessas relações como que quem é essa outra parte então você faz uma conta de criptomoed da outra pessoa então a outra pessoa na maioria das vezes para quem atua nesse mercado sabe que esses players eles não fazem contratos então esse outro muitas algumas das vezes usa nomes fantasias tá usam um terceiro uma espécie de laranja e aí a dificuldade é mostrar para o magistrado exatamente quem é esse outro quem é o requerido tá inclusive nessas relações a gente pode ter a aplicação do código de defesa do consumidor ou não alguns posicionamentos alguns julgados eles já afastam o código de defesa do consumidor dessas relações e coloca como meramente uma relação contratual só abarcada pelo direito civil e outra dificuldade nessas relações exatamente a gente tem um indício material de que esse requerido tem uma relação contratual com o requerente então a maioria das vezes infelizmente eles fazem só acordos de compra e venda com o WhatsApp utilizando o WhatsApp e aí a única prova que a gente tem o único indício de prova é aquela conversa que para alguns magistrados ainda não consideram a prova de WhatsApp como suficiente ainda mais se a gente está falando de uma relação com criptomoedas então eu gosto de falar que na área de criptomoedas e blockchain a gente como o Tomar que o Bruno falou aprender com que o magistrado aprendeu com o pescador a gente aprende junto com o cliente muitas vezes a gente estuda o caso dele a fundo para entender o que ele o que aconteceu com ele ali que ele se sentiu prejudicado então a gente tem dificuldades gerais nessas duas relações tá que é que ação ajuizar porque alguns assim ainda que eles tenham um contrato para mim é muito difícil na minha experiência demonstrar que aquilo é o título executável tá e direto para a fase de execução pra mim eu acho que prioriza mais a prova a instrução se a gente fizer uma ação ordinária e dificuldades gerais também de determinar o valor da ação porque se a gente tá falando de uma relação de criptomoedas quase possivelmente essa relação começou com criptomoedas alguém comprou uma criptomoeda e por exemplo não recebeu o pagamento por ela e como determinar qual o valor da ação se a gente colocar que a volatilidade das criptomoedas são altíssimas como do bitcoin que esse ano como eu falei saiu de 35 mil para 55 mil alguém que contratou com outra pessoa lá quando custava 35 mil e foi prejudicada agora e vai ajuizar a ação ele vai ter que para esse cliente ele tem um prejuízo né e aí a gente ainda vai discutir isso no campo processual como que fica se os valores são finais que são da contratação ou se dá liquidação de sentença e aí até agora eu tô falando de blockchain eu tô falando de criptomoedas mas a gente tem blockchain por trás uma curiosidade é que nem todas as criptomoedas são feitas em blockchain a gente tem outras tecnologias de forma distribuídas né que não tem um centralizador ali como a nuvem então a gente tem outras tecnologias a exemplo da minhota que a tecnologia é a Tingle não é blockchain mas a maioria das criptomoedas são em blockchain então blockchain essa tecnologia que traz registros de forma imutável ela inclusive na minha experiência pode ser utilizada para demonstrar para o magistrado que ela faz prova suficiente de que aquela transação ocorreu tá como assim então se você tem alguém que comprou uma criptomoeda em um whatsapp e outra pessoa não cumpriu não pagou como deveria pagar e você tem o endereço de carteira você consegue mostrar para o magistrado que através da blockchain que é transparente mostrar que naquele dia naquela hora por causa do carimbo de tempo que a blockchain tem mostrar que houve uma transação de x criptomoedas claro na blockchain você não consegue ver a identidade civil por trás dessa transação mas você consegue mostrar para o magistrado que se você conversou com alguém ou se você enviou um e-mail acordando que esse transacionado um valor x exatamente naquela hora ocorreu aquela transação muito provavelmente é relativo àquele acordo feito eu fiz um vídeo hoje para vocês para mostrar como que consegue coletar provas registrar provas em blockchain até para nível pessoal então no ambiente no cenário pensando aqui numa hipótese de alguém ser hackeado o meu tapo suspeito de ser hackeado ele tem medo inclusive de hackeamento de sua propriedade intelectual então como que você protege a sua propriedade intelectual no documento ou no arquivo aqui eu fiz um vídeo está sem som a gente testou então eu vou explicar mais ou menos o que é esse vídeo mas o que importa é que vocês vejam as imagens então aqui nesse site que é um dos sites que faz registro em blockchain eu registrei em agosto 31 de agosto um livro de poesia e aí esse livro que eu registrei ele gerou uma assinatura única essa assinatura única é só dele por isso que a gente quando fala de blockchain fala que uma coisa é ela mesma a identidade das coisas unicidade e aí quando você vai no site ele vai descer aqui esse documento me gera um certificado só que ele vai aparecer um certificado com endereço com assinatura certificado de autenticidade e aí como se eu quiser mandar para alguém um e-mail com essa poesia só que se outra pessoa quiser mandar um e-mail com outro livro dizendo que era o livro que eu registrei como que a gente identifica que aquele livro não é o mesmo né através dessa assinatura aí que tem aqui a gente vai aqui no site coloca lá prova de autenticidade e faz o caminho inverso faz a reversão deixa ele descer vai ver lá embaixo ele faz a reversão tá prova de autenticidade verificar autenticidade clica ali em verificar autenticidade e aí eu coloquei primeiro o documento que eu tinha registrado né que eu registrei em 31 de agosto tá quando ele abri ele vai gerar assinatura digital no documento e aí se perceba que ele já disse que o documento já tem assinatura digital encontrada redirecionada para a página do status então ele já encontrou assinatura digital dele ter esse documento ele já mostrou que esse documento que é o único que tem esse tamanho não foi modificado nenhuma vírgula ele já possui certificação digital tá aqui é o resto do documento que é o endereço dele você tem o status né certificação em blockchain e a data da criação a data que eu registrei ele né ele foi criado em blockchain 31 de agosto de 2020 às 9h29 e 20h tá lá embaixo ele tem ele tem as duas blockchains que ele usa que é a blockchain do Adidio e a blockchain do Decreed ele faz registro em duas blockchains e tem os links ou seja ainda que eu não tenha essa plataforma para fazer a prova de autenticidade qualquer pessoa que tenha esse endereço claro você registrou um documento e você tem que ter o endereço ainda que você tenha esse quando você tiver esse endereço você consegue verificar que foi registrado naquele tempo naquela hora um documento eu fiz o caminho para fazer a validação o teste eu registrei tentei procurar o registro de outro documento meu verificar a autenticidade e aí eu coloquei outro PDF também com as poesias mas não é o mesmo né ele não possui nem o mesmo tamanho ele é outro ele é duplicado aqui a gente consegue ver bem claro o problema do gasto duplo na internet se eu conseguisse mandar esse mesmo arquivo por whatsapp conseguiria mandar várias cópias ninguém saberia que ele é meu aqui não aqui se alguém mandar esse documento por qualquer meio eu consigo identificar e provar para o magistrado que foi eu que registrei eu tenho a posta intelectual dele e aqui ele botou assinatura digital do documento efetua o login para continuar o processo de certificação ele me gera uma assinatura temporária porque caso eu não faça o processo de certificação ele não conclui o procedimento e esse novo documento que eu tentei buscar na blockchain não tem ainda certificação por blockchain eu fiz de novo o caminho para vocês verem verificar a autenticidade tentei fazer o documento o doc dele esse doc no Word é a mesma coisa do PDF mas mesmo assim ele não aceita ele coloca o efetua o login para continuar o processo de certificação ou seja ele informa que esse documento ainda não foi certificado e aí novamente eu fui um documento original e aí ele informa assinatura digital encontrada direcionando para a página de status tá então utilizando uma certificação em blockchain utilizando essa coleta de provas a gente consegue eu chego à conclusão hoje em dia na minha advocacia já que a gente está falando a maioria que está estudando eu chego à conclusão cada vez mais que é muito importante como o Tomar que o Bruno falou né ter um entendimento da tecnologia mas nunca esquecer a aplicação do direito é claro se você vai atuar numa área independente da posição que você está se é advogado se você é magistrado é muito importante que você tenha um entendimento da tecnologia que você está trabalhando porque hoje em dia para mim é um gasto de energia muito grande eu tenho que colocar em cada caso como que blockchain como que certificação de blockchain aquela coleta de provas para o meu cliente faz contrato tá lembrando mais uma vez que a maioria dessas pessoas desses players eles não têm contrato a gente está em ambiente de escassez de provas e aí eu tento mostrar para o magistrado que a tecnologia blockchain ela faz contrato suficiente de prova devido ao carimbo de tempo tá não tem como modificar se daqui a 100 anos ele for puxar essa mesmo esse mesmo hash vai ter o mesmo registro e aí eu pensei aqui como falar para convidar as pessoas a advogarem né aqui principalmente na minha época da UFRN a gente não tinha muitos muitas pessoas dentro da graduação pensando em advogar acho que hoje em dia tem aumentado esse número então como advogar como atuar penal você pode trazer expertise de qualquer tecnologia não posso a gente estar falando de blockchain de big data a gente pode trazer essa expertise dentro da área de atuação então se você gosta de penal você pode trazer a área tecnológica para os ilícitos em ambiente de internet a área tributária do mesmo jeito tem carecido muito de profissionais que entendem a tecnologia os contratos que envolvem tecnologia são contratos muito específicos e aí a tributação ela não é tão simples assim pelo menos pelo que eu vejo não é a minha área e a área civil né que é a minha área a minha área contratual inclusive no direito eleitoral né o direito eleitoral para quem atua a gente já tem plataformas em blockchain por exemplo fazendo aqui uma aplicação de blockchain para a área do direito eleitoral os candidatos eles podem fazer uma coleta doações através de blockchain eles usam blockchain do decredit e aí você tem uma prestação de contas melhor a última vez que eu vi o site deles inclusive eu vi que eles tinham sido um recorde entre os condifões eleitorais a fazer receber a arrecadação doação aos candidatos e aí eu deixo aqui meus contatos para vocês com quem quiser saber mais conteúdos o blockchain criptomoedas meu e-mail meu instagram e meu site e aqui quem quiser ler depois eu posso mandar o material para os meninos é uma poesia lá daquele documento que eu registrei em blockchain exatamente porque se alguém usar essa poesia né se ela for postada ou publicada eu posso e antes da minha prova intelectual lá do meu registro de anterioridade que eu era dono daquele livro eu posso mostrar que essa poesia não pode ser publicada porque ela tem já dono que sou eu então obrigado pessoal muito obrigada doutora quero agradecer a exposição da doutora Amanda Lima foi incrível foi uma honra recebê-la na nossa palestra de abertura da semana de inovação principalmente trazendo um tema que tem tudo a ver com inovação foi muito enriquecedor e agora né vamos para nossa última palestrante que é a professora Ana Beatriz Presgrave que também é fundadora e coordenadora do Cascudo então professora senhora pode ficar à vontade para iniciar sua exposição também obrigada Kívia boa noite a todas a todos um super prazer estar aqui né o Cascudo acho que está virando o queridinho de todos a gente sempre vê o laranjinha do Cascudo brilhando no Instagram nas postagens nas mensagens de WhatsApp mas eu acho que isso tem um lado muito positivo muita gente vem me falar sobre o Cascudo ai o Cascudo e o Cascudo e o Cascudo e o Cascudo surgiu nesse momento da pandemia eu e Marco Bruno a gente não parou na pandemia e um dia eu acho que eu estou querendo fazer um projeto inovador eu quero fazer um negócio diferente e aí veio a ideia do Cascudo e a gente foi criando nome e logo e tudo e é um prazer enorme estar aqui assim eu não sei nem como descrever a sensação de ver um projeto tão bacana tão novo crescendo tão rápido e com tantos braços tão interessantes amor por um projeto somos todos apaixonados pelo Cascudo Amanda super bacana te ouvir eu estava comentando até com o Marco Bruno a gente nunca sabe o que os alunos marcam daquilo que a gente fala a gente fala tanta coisa às vezes numa aula numa sala de aula mas é tão gratificante saber que de alguma forma a gente pode colaborar para a formação profissional de pessoas tão bacanas e eu fico super feliz de te ver de te ver brilhando e estava falando com o Marco Bruno a gente precisa trazer Amanda para o Cascudo ela tem tudo a ver com o Cascudo vamos trazer Amanda para falar com o Cascudo e eu quero te trazer mais vezes porque eu quero que você fale para os nossos alunos que querem advogar das inúmeras possibilidades da utilização não só da Bitcoin da blockchain não só para a utilização para os nossos clientes mas para a nossa advocacia para a nossa para a nossa estruturação enquanto escritório eu mesma falo gente eu sou uma analfabeta nesses assuntos e eu acho que é super interessante e você despontou você está brilhando e é possível consultora já estão te cantando aqui para você entrar no nosso projeto e eu acho que você tem tudo a ver com o nosso projeto Amanda acho que você tem tudo a ver e eu fico super é muito gratificante o Bruno pode falar também é muito gratificante ver que nós formamos pessoas bacanas né que a gente conseguiu formar profissionais de excelência então eu fico super feliz muito bom te ter aqui com a gente e saiba que você vai ser mais acionada pelo cascudo o cascudo é é o que nos faz ver que a universidade pode ser diferente que podemos formar um profissional diferente para o mercado e eu acho que esse nosso essa nossa semana de inovação tem a ver com isso também né eu não vou falar de só de tecnologia porque a inovação é muito mais do que tecnologia então o profissional do direito inovador é aquele profissional que está disposto a inovar naquilo que faz e a inovação nem sempre ela vem através de uma ferramenta tecnológica eu vou dar alguns exemplos do que é uma inovação na prática do direito e aí eu vou fazer algumas referências com relação ao que eu aprendia na faculdade com o que vocês aprendem na faculdade e com o que a gente vai usar na vida né o que nós deveríamos estar aprendendo na faculdade hoje o nosso curso ele ainda forma pessoas voltadas para o século 19 não é nem para o século 20 o nosso curso ele volta para um profissional que existia no século 19 a hora que nós pegamos uma disciplina como contratos em espécie Amanda diz para mim que contratos em espécie que você consegue nominar e usar só as cláusulas que estão previstas no código civil e que você não precisa fazer nenhum tipo de adaptação adianta você aprender contratos em espécie hoje em dia né o que é um instrumento contratual você falou bastante do WhatsApp por que o WhatsApp não é um instrumento contratual o que são instrumentos contratuais pode falar Amanda eu te provoquei eu te dou a palavra professora desculpe eu estava tentando interromper a minha apresentação se você puder por favor repetir não eu estava perguntando a gente tem uma disciplina nos cursos de direito que se repete em todos os cursos não é só do nosso eu estou falando que a gente não forma profissionais a gente não forma profissionais nem para hoje os contratos que você celebra hoje você consegue nominar para eles estarem em uma disciplina contratos em espécie por exemplo a gente tem uma gama tão grande de possibilidades contratuais hoje que eu não acho que a gente devesse nominar a gente delimita né a criatividade do nosso aluno a hora que a gente fala olha gente tem esses contratos aqui é só isso daqui que você precisa aprender ao invés de aprender as cláusulas gerais e falar gente adaptem aí os contratos às necessidades dos seus clientes me fala aí os contratos que você trabalha contrato de blockchain como é que ele poderia sim na verdade se a gente se ater né hoje só aos contratos previstos a gente fica não consegue nem aplicar o direito então se você vê uma relação lá no whatsapp por exemplo quando alguém combinou algo com alguém aquilo é um contrato você tem se você tiver os requisitos que o código civil lá requer contrato atual você não precisa ter um nome para o contrato inclusive porque nessa área tecnológica a gente tem muitos contratos contratos atípicos que sequer são previstos ainda aí se a gente for esperar que o código civil a processo civil se atualize né e a gente tem um nome para isso a gente fica bitolado ao nome das coisas e não a como aplicar o direito ao que a gente tem hoje perfeito Amanda era exatamente esse o ponto que eu queria chegar a nossa perspectiva a perspectiva do profissional de hoje e do profissional do amanhã não pode ser essa do profissional do século 19 que quer dar nome para as coisas o rótulo interessa menos do que o conteúdo hoje o que vale para a gente é o conteúdo então quando a gente fala de meios adequados de solução de conflito por exemplo a gente não está querendo falar de uma nova disciplina não a gente está querendo dizer que os meios de solução de conflitos tem que ser aqueles meios mais adequados a depender do conflito então tem determinados conflitos que o meio mais adequado é uma ação judicial mas tem meios tem determinados conflitos que o meio mais adequado para a solução não é uma solução adjudicada então conflitos de família por exemplo porque é que a gente vai obrigar a participação do poder judiciário em conflitos que são próprios para a solução de uma forma diferenciada às vezes quando eu adjudico uma solução eu crio um problema muito maior na sociedade e o direito acaba não atingindo a sua finalidade então o que eu quero dizer o profissional inovador é o profissional que tem a consciência de que ele precisa resolver problemas conhecer a tecnologia blockchain é fundamental conhecer a tecnologia blockchain é fundamental para quem quer trabalhar com uma segurança tecnológica então é um vértice de inovação que é interessante tinha que estar nos cursos de direito tinha que estar na nossa formação jurídica talvez tivesse que estar lá essa formação de conhecimento tecnológico o profissional do futuro o profissional inovador é aquele profissional que sabe que a aplicação do direito não é nada sozinha ela tem que ser transversal então utilização de meios adequados de solução de conflito fundamental para o profissional de hoje para o profissional de amanhã a atuação e aí eu me lembro de uma das formações do cascudo que foi sobre legal design e aí estava uma equipe do escritório não me lembro agora o nome do escritório eu acho que eles vão estar também né eles vão fazer uma oficina aqui ótimo pois é prestem muita atenção na oficina de formação porque eles falaram um negócio que é fundamental e a hora que eles falaram eu comecei a perceber e mudei até a minha própria FCM Law isso mesmo eu mudei até a minha própria atuação aqui no escritório são coisas são detalhes que às vezes passam despercebidos e a gente não a gente não dá a devida atenção porque a gente está acostumado a fazer as coisas e vai fazendo né vai fazendo do mesmo jeito que sempre foi feito a hora que eles falaram do contrato de honorários né que eles falaram que eles mudaram a forma de fazer o contrato de honorários minha gente o contrato de honorários ele é realmente inacessível para quem está contratando a pessoa lê ela não ela não está percebendo exatamente aquilo que ela está contratando e essa é uma forma ó aproveitem essa oficina que vocês vão ter aí no sábado com o pessoal desse escritório porque fica parecendo quando fala de legal design fica parecendo que é só uma forma de você dar né uma roupa nova né para para o mesmo para o mesmo conteúdo e não é é uma forma de você tornar o direito acessível de você tornar efetivo aquilo que você está fazendo a hora que eles falaram no contrato de honorários eu juro para vocês eu parei eu pensei e falei meu Deus o que é que a gente está fazendo com o direito o que é que a nossa aplicação do direito hoje né tanto nos tribunais quanto na advocacia quanto no ministério público o que é que a gente está fazendo qual que é a nossa função efetivamente nós somos tradutores mal traduzidos né que traduzem mal a gente deveria interpretar ok ter uma linguagem diferente nos códigos não tem problema nenhum quem deve ler os códigos né somos nós que estamos lá aplicando o direito mas a hora que a gente dialoga com o nosso cliente a hora que o vídeo do Marco Bruno é um negócio fantástico por que que está bombando por aí porque ele fala a linguagem que o jurisdicionado precisa ouvir né o que que adianta uma jurisdição que dá uma decisão para o jurisdicionado que ele não entende qual que é o comando qual que é a ideia de um mandado de citação poxa é um diálogo direto com o jurisdicionado o mandado de citação não vai para o advogado ele vai para o jurisdicionado o jurisdicionado tem que entender e aí eu comecei a perceber e agora que estão voltando às aulas eu queria muito colocar toda essa essa inovação no núcleo de prática para que os alunos já percebessem a diferença que isso pode fazer na aplicação direta do direito núcleo de prática jurídica da UFRM e a maioria de vocês aqui passou por lá incluindo a Amanda que acabou de dizer que foi foi minha aluna lá no núcleo de prática é a gente presta um serviço para uma população carente que que às vezes tem dificuldade de entender termos não jurídicos né mas termos mais complexos da própria língua portuguesa como é que a gente vai dialogar com essas pessoas e fazer com que elas compreendam o que é o direito e o que é que está em jogo ali o profissional do direito ele tem que estar preocupado com a função do direito que é pacificação social eu não pacifico a sociedade se as pessoas não entenderem o que é que está sendo discutido a mediação todo mundo fala de mediação coisa linda maravilhosa um dos princípios da mediação é a tomada de decisão informada o que é que isso quer dizer eu preciso entender o que é que eu estou negociando eu preciso entender do que que se trata para eu saber se eu posso abrir mão ou não eu preciso que aquelas informações sejam acessíveis acessíveis em termos linguísticos eu preciso compreender aquilo que está lá então o vídeo do Marco Bruno é incrível por quê? porque ele fala para o jurisdicionado uma língua que ele entende a hora que o cara recebe um papel escrito mandado de citação você e aí um monte de termos jurídicos falando prazo falando sobre pena de revelia para o cara o que é revelia ele não tem ideia do que são esses termos jurídicos então a hora que você fala numa linguagem acessível você torna aquilo palatável e para o jurisdicionado fica fácil compreender o que está em jogo e aí fica até fácil ele tomar uma decisão eu não sei daqui uns dois ou três anos Marco Bruno a gente vai poder quantificar em pesquisas empíricas o tanto de solubilidade que esse mandado diferente traz em termos de cumprimento de decisão eu não sei se você já tem esses dados para poder falar mas eu acredito que exige uma uma probabilidade muito maior da pessoa cumprir porque ela entendeu o que é aquilo ela entendeu que ela está devendo ela entendeu que ela tem que pagar que existe uma lei que obriga que ela pague que ela está devendo e às vezes ela simplesmente não sabia que ela tinha que pagar e aí então que eu queria focar que é a questão ética de todos os profissionais envolvidos na realização do direito eu estava eu viro e mexe eu e o Marco Bruno a gente usa o WhatsApp às vezes como o muro das lamentações um lamenta daqui outro lamenta dali mas essa semana eu estava lamentando porque eu fico impressionada às vezes com a a falta de preocupação ética de todos os envolvidos no processo mais no processo judicial mas também no extrajudicial nessa preocupação com a solução dos conflitos com resolver o problema do do cidadão eu tenho um cliente eu tenho uma responsabilidade ética com relação a esse cliente de que eu tenho que apresentar a ele todas as possibilidades de solução daquele problema ainda que aquelas possibilidades não sejam as melhores para mim ah eu vou perder honorários aqui porque aqui eu tenho honorários de sucumbência aqui eu não tenho honorários de sucumbência mas isso não pode ser a causa da minha orientação ao meu cliente então eu fico muito preocupada com essa questão ética da atuação profissional e tudo isso está interligado está interligado com fazer um contrato que seja compreensível que seja facilmente compreensível pelo meu cliente a hora que eu faço um contrato de honorários em que ele entende perfeitamente quais são as cláusulas quais são as estipulações e o que é que ele tem que me pagar em que circunstâncias poxa ele está essa relação de confiança ela vai ganhando mais e mais mais e mais fios como se fosse uma corda que vai ganhando mais fios e vai ficando mais forte a hora que o magistrado explica o que é aquela ação judicial para que ele está sendo citado para participar daquela ação a gente vai dando um conteúdo ético maior a essas relações do jurisdicionado com a jurisdição a hora que o Ministério Público percebe que existe uma possibilidade daquele réu não ser a pessoa que praticou determinado crime e pede para que pede que pede a absorção do réu a gente está dando um conteúdo ético à atuação profissional e isso tudo está interligado com a utilização de todos esses mecanismos compreender que uma conversa de WhatsApp é um contrato está dentro desse conteúdo ético da atuação é claro que está se eu faço uma conversa de WhatsApp em que eu me comprometo a pagar algo em troca de um produto eu estou fazendo um contrato de compra e venda muito embora ele não tenha o nome contrato de compra e venda como a Amanda estava dizendo pode ter estou comprando bitcoins por WhatsApp eu estou dizendo que vou pagar tanto o cara está dizendo vai me vender por tanto e a gente se eleva a um acordo aquilo é um contrato porque é que aquilo não tem validade jurídica uma coisa é você questionar se aquela conversa de WhatsApp existiu esse é um ponto como a gente pode questionar se um contrato existe se a assinatura é falsa agora comprovou aquela conversa de WhatsApp realmente a gente começou mas foi só uma conversa de WhatsApp isso não quer dizer nada claro que quer esse é o aspecto ético das relações pessoais e isso tem uma consequência jurídica então perceber que a solução dos problemas podem estar às vezes em coisas simples eu tenho percebido vou falar de algumas soluções por exemplo na área de família às vezes a solução não está em entrar com uma ação para pedir alimentos para aumentar os alimentos às vezes a solução não está aí às vezes a solução está em convidar a pessoa para conversar às vezes o que a pessoa quer não é o dinheiro às vezes o que a pessoa quer é a presença então saber o que efetivamente as pessoas querem eu acho que a gente está numa era numa fase em que as pessoas não sabem o que elas querem né então o diálogo essa abertura de diálogo pode ser algo fundamental então perspectiva da ética na atuação profissional o atuar voltado à solução de problemas né e não a busca de maior remuneração a busca de preciso ter uma reputação melhor quero ser conhecido como o cara que faz isso o cara não busque resolver problemas né busque facilitar compreender tornar o direito algo compreensível e palatável e para colocar as coisas numa outra perspectiva e aí eu vou falar das instituições o que é que as instituições precisam fazer para que elas se adequem ao futuro é penso até em alteração na sistemática de organização dos tribunais das comarcas e aí Marco Bruno talvez tenha uma ideia similar eu não vejo mais sentido para que o judiciário seja dividido por exemplo em comarcas em sessões judiciárias a jurisdição ela é una e sempre foi una desde sempre hoje com o processo eletrônico talvez não faça mais sentido essa divisão espacial em comarcas e sessões judiciárias isso é algo completamente inovador isso é algo que talvez seja completamente inovador principalmente em termos processuais mas que talvez resolva uma série de problemas até mesmo para compreensão da integridade do direito OAB Amanda é aqui do Rio Grande do Norte atua deve atuar em alguns processos em São Paulo eu atuo eu tenho minha formação em São Paulo eu atuo em processo em São Paulo eu atuo em processo aqui eu tenho que ter duas inscrições isso faz algum sentido nos dias de hoje se eu tenho uma autorização para atuar no Brasil né a ordem dos advogados é do Brasil por que eu tenho que dividir em seccionais a divisão de comatas a divisão de sessões judiciárias a divisão das OAB em seccionais tudo isso foi pensado para um direito do século XIX isso não foi pensado para um direito do século XXI a redação de contratos em três vias com assinatura de duas testemunhas isso foi pensado para um direito do século XIX não para um direito do século XXI a alocação de honorários de sucumbência ah não mas a gente tem que pensar na ação judicial e na perda e na outra parte que vai pagar isso foi pensado para um direito do século XIX e não para um direito do século XXI então o profissional do futuro o profissional inovador é o profissional que pensa em compliance é o pessoal que pensa em atuação ética é o pessoal que pensa em resolver problemas e é o pessoal que pensa em soluções inovadoras para os problemas que já são inovadores os problemas já são novos e a gente não pode querer aplicar soluções antigas para problemas que são novos então quando a Amanda fala da produção de provas judiciais e aí já estou vendo que o Daniel está perguntando aqui se há julgado sobre esses contratos por WhatsApp com gêneros o WhatsApp já é considerado como meio de prova em inúmeras ações tanto é que a gente fala de fazer ata notarial será que a gente precisa fazer mesmo uma ata notarial será que uma conversa que seja salva numa rede que tenha uma proteção de dados não vale mais do que uma ata notarial será que a gente não tem condições de utilizar meios de provas novos para essas situações novas eu não consigo mais pensar que a gente vai continuar produzindo prova testemunhal como é que pode eu ter que levar uma testemunha para o fórum se hoje eu posso por exemplo ter um vídeo desse testemunho se eu posso ter uma gravação das conversas se eu posso ter a conversa de WhatsApp porque é que eu preciso de uma prova testemunhal se a gente sabe que as pessoas têm viés cognitivos que as pessoas têm falhas de memória a hora que o Marco Bruno eu não estava aqui na palestra dele mas eu tenho certeza que ele deve ter falado da inspeção judicial não sei se você falou Marco Bruno mas das ações previdenciárias que o cara chega e mostra a mão na hora que você vê a mão não falei não não falei não mas você já falou em algumas vezes sim sim pois é então o Verifact faz registro de provas digitais pois é então a gente tem tantas coisas novas e a gente continua trabalhando com os mesmos mecanismos se a gente for ver a gente continua treinando profissionais para esse mesmo mercado de trabalho como se nada tivesse mudado Ana Beatriz você me permite você me permite só em relação a essa audiência a audiência previdenciária porque o TRF da 5ª região está desenvolvendo agora um projeto para romper justamente com esse paradigma em um minutinho eu conto é lógico porque como era a audiência previdenciária tradicional a pessoa claro iria no fórum aí você ouvia lá a audiência era sempre igualzinha a audiência é sempre igualzinha e aí chegava lá a testemunha dizia que fulano plantava melho e feijão etc e assim para eles entenderem a história da inspeção judicial um negócio que eu nunca fiz porque sempre achei muito mau gosto tinha a história de você pegar a parte no caso o agricultor e verificar que tipo de audiência é essa são agricultores que vão pedir aposentadoria então uma das provas era você alisar a mão do agricultor para saber se ele tinha calo nas mãos e eu achava deprimente esse negócio inclusive isso complicava às vezes para a mulher se a mulher resolvesse usar hidratante nas mãos a mão dela era menos calejada ela perdia aposentadoria porque a gente ia concluir que ela não era agricultora assim é de uma pobreza cognitiva deprimente e aí Ana qual é o novo projeto do tribunal com base na meta 9 do CNJ que é a meta que tem por objetivo a efetivação de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável na ONU está sendo concebido um projeto criado a partir da experiência da vara de Goiânia em que o advogado está fazendo uma live com o agricultor lá no roçado aí precisa ser live porque o juiz ele pode marcar várias lives na mesma hora o advogado é quem colhe a prova mostra aí onde é o serroçado etc e se o advogado quiser ele entra na live ele vai receber o link o link naturalmente depois vai para os autos mas ele se quiser ele participa na hora e aí ele pode fazer várias ao mesmo tempo porque ele pode escolher aquela em que ele vai entrar porque ele querendo ou não pode ser fiscal ali da lisura do ato e nesse sentido a live tem que acontecer naquele momento mas eles estão basicamente criando uma espécie de live e em vez de a partir para um ambiente frio que é a sala de audiência a audiência está indo ao roçado para que o agricultor possa se expressar e contar um pouco como é o seu enfim como é o seu modo de vivência perfeito você quer uma forma melhor de perceber o direito que deve ser aplicado do que essa você vai direto naquele lugar e não precisa se deslocar mais você faz a tal da live mas para que isso tudo possa ser efetivamente utilizado para que essa live ela seja viável a gente tem que ter um comportamento ético e é essa a minha maior preocupação hoje em dia e era o muro das lamentações dessa semana foi justamente sobre esse comportamento ético e aí eu vou chamar a responsabilidade até para a própria UAB e para os tribunais de ética e para as corrigedorias dos tribunais porque da mesma forma que a gente tem desvios éticos na advocacia a gente tem desvios éticos na magistratura a gente tem desvios éticos no ministério público a gente tem desvios éticos em todas as carreiras profissionais mas a gente não pode ter a ideia de que não haja esse tipo de desvio ético e para isso a gente precisa ter uma diretriz um note muito forte do que é um comportamento profissional adequado nos Estados Unidos um advogado eu não sei se vocês já assistiram o SUPS mas um advogado que é pego fraudando uma prova num processo e aí você vê essa live que é realizada com a presença do magistrado ela poderia muito bem ser colhida exclusivamente pelo advogado e ser levada aos autos com uma validade maior quando o advogado ele é pego fraudando uma prova de um processo ele é penalizado ele nunca mais advoga e a gente precisa começar a ter esse comprometimento ético essa boa fé objetiva na prática dos atos processuais e isso ganhou muita repercussão com as audiências virtuais quando a gente levanta os problemas das audiências virtuais bom a audiência virtual vai ser uma atuação que não tem acredito eu que não tenha mais volta não tem a gente vai voltar até audiências presenciais eventualmente mas as virtuais vão continuar acontecendo isso é um profissional do futuro o profissional do futuro vai ter que aprender a mexer com esse tipo de tecnologia mas a mexer com ética o que a gente tem visto no comportamento de muitas pessoas nas audiências virtuais testemunha que vai ficar lendo testemunha com ponto de escuta de informação de advogado a testemunha que fica recebendo informações sobre o que ela deve dizer o que ela não deve dizer magistrado que desliga o microfone do advogado promotor de justiça que não aparece no meio da audiência e fala não depois eu passo lá para assinar teve escritório que foi condenado por simular problema técnico durante a audiência virtual ah caiu caiu simplesmente caiu a minha internet não consigo mais participar da audiência esse comportamento antiético esse comportamento contrário a solução de problemas teve também um outro escritório eu não me lembro onde foi que isso foi divulgado que o servidor da justiça ligou para marcar audiência vamos marcar audiência ah não nesse processo eu não quero audiência porque o meu cliente paga por mês e eu tenho interesse em que o processo continue então eu não vou fazer audiência a pessoa fala ela não tem mais nenhum descaramento de não falar para o servidor e dizer que está com problema da internet ela não tem mais nem essa preocupação ela diz que o problema dela é manter o contrato vigente então o que tem me preocupado ultimamente e com o uso das novas tecnologias e com o desenvolvimento das dos novos das novas formas de solução de conflitos a minha maior preocupação é com essa atuação ética atuação ética da magistratura atuação ética da advocacia atuação ética do ministério público atuação ética de todos aqueles que trabalham vinculados ao direito então usar whatsapp como meio de prova não tem problema nenhum usar vídeo uma vídeo uma live para produzir prova no processo também não tem problema nenhum o que tem problema falsificar uma conversa de whatsapp juntar uma conversa simulada que não aconteceu simular um vídeo que não aconteceu colocar um ator para fazer o trabalho como se fosse um agricultor fingindo que é ele fingindo que é o autor da ação simular situações isso tudo isso é um problema isso pode inviabilizar a utilização de tecnologias isso pode inviabilizar a utilização de instrumentos que são mais adequados para soluções mais efetivas do nosso problema então o que eu queria dizer para vocês era basicamente isso era dizer que nós temos o profissional do futuro é aquele que precisa manter a mente aberta se adaptar diariamente então não é porque você sempre fez de uma maneira que você precisa continuar sempre fazendo da mesma maneira novas formas de realização de atos vão surgir e a gente tem que estar com a cabeça aberta disposta a implementação dessas novidades tinha um advogado quando eu trabalhava na Petrobras tinha um advogado que não mexia em computador ele era o cara que mais sabia sobre servidão de passagem na Petrobras toda do Brasil inteiro mas ele não mexia em computador esse cara perdeu o espaço e ele foi substituído por um advogado júnior que entrou na empresa e que pegava as peças dele e conseguia transformar tudo aquilo que ele fazia porque ele simplesmente não mexia em computador ele se recusava a mexer no computador então a gente tem que estar disposto a se adaptar a usar as novas tecnologias a fazer o uso disso se recusar a fazer audiência virtual não vai resolver o seu problema mas trabalhar bem com essas tecnologias que estão sendo implementadas vai fazer toda a diferença trabalhar com ética se preocupando sempre com a boa utilização de todos os instrumentos que são colocados à nossa disposição utilizar legal design não para tornar as coisas simplesmente mais bonitas mas para utilizar as coisas para tornar as coisas mais úteis e mais efetivas e o principal é abrir os seus horizontes e manter os abertos e o cascudo eu acho que é o maior incentivador de todas essas possibilidades queria agradecer de novo desculpa porque eu ultrapassei meu tempo aqui e queria dizer que é um prazer sempre estar com vocês meus queridos cascudianos muito obrigada professora só fazendo um adendo sobre o que a senhora falou sobre legal design é interessante porque para quem não sabe no cascudo nós estudamos muito sobre legal design visual law e eu particularmente estou estudando muito sobre isso e eu ouvi recentemente de alguns estudantes alguns estudantes falaram assim ah, porque você estuda isso isso não é só para enfeitar as peças porque você está interessada e isso é interessante para nós vermos como o nosso curso está atrasado está no século XIX como a senhora falou algumas pessoas ainda vivem em uma caixinha e acham que aprender sobre visual law por exemplo é uma perda de tempo então parafraseando um professor antigo do curso que o Marco Bruno vai saber quem é visual law não é andar com as unhas pintadas e com o cabelo escovado visual law é muito mais do que isso é trazer eficiência e eficácia ao direito então muito obrigada professora é sempre maravilhoso ouvi-la será sempre brilhante suas exposições e agora nós vamos abrir para as perguntas nós temos algumas do chat que nós salvamos mas nós vamos abrir também para quem quiser abrir o microfone e perguntar diretamente aos professores certo então as perguntas que nós anotamos a primeira foi para o professor Marco Bruno foi de Vinícius Alves professor na sua opinião qual seria a maior dificuldade do judiciário em priorizar mecanismos de inovação no serviço jurisdicional porque vejo que poucos juízes se preocupam com essa temática tão importante ao acesso à justiça Ok Vinícius obrigado pela pergunta eu queria antes de responder pedir licença aqui para parabenizar Amanda e Ana Beatriz pelas palestras tão bacanas tão profundas eu fiquei aqui fascinado e aprendendo bastante com as duas eu inclusive Amanda depois preciso ter umas aulinhas com você porque agora vai ser muito frequente a gente aí tem hora de criptomoedas a gente precisa daqui a Natal chega pouco eu acho que você inclusive deve prestar mais serviço para a gente em São Paulo eu nunca recebi nada que envolvesse criptomoedas blockchain nada e como eu estou na vara de execução teoricamente eu já deveria ter recebido ter recebido demandas desse tipo mas efetivamente chega muito pouco então a gente vê que o mercado o mercado natal e o mercado jurídico sobretudo ainda precisa se aprofundar um pouco mais nesse tema bom a pergunta de Vinícius ela eu acho que ela 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 tem uma premissa que pode que eu penso que está em vias de ser superada que é a ideia de que se vê no judiciário inovando muito pouco na verdade quem tem quem tem trabalhado com inovação no direito de certo modo tem elogiado bastante o poder judiciário porque e agora o Ministério Público do Poder Judiciário inclusive entrou nessa agenda absorveu essa agenda um pouco antes do Ministério Público porque o que a gente vê na verdade é o mercado o mercado o que a gente vê na verdade no Brasil é um mercado jurídico gigantesco com vários nichos interessantes de inovação seja na área pública seja na área privada mas com esse com talvez com o grosso do mercado ainda pautado pela 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 lógica tradicional e a gente vai ver isso nos escritórios de advocacia também então se a gente dizer olha eu vejo eu vejo tão poucas iniciativas de inovação no Poder Judiciário de certo modo a gente pode dizer eu vejo tão poucas iniciativas de inovação na advocacia e isso em termos proporcionais na verdade porque se a gente for fazer uma comparação a gente vai ter o que 15 mil juízes no Brasil e um milhão um ponto dois um um ponto dois milhão um ponto dois milhão de advogados então proporcionalmente a gente a gente claro vai ter em números quantitativos mais iniciativas de inovação na advocacia do que no Poder Judiciário mas a gente vai encontrar também no Poder Judiciário eu tenho visto eu tenho participado acho que durante a pandemia eu devo ter participado talvez de umas 40 lives que envolvem inovação no direito sempre como representante do Poder Judiciário e por inúmeras vezes eu escutei as pessoas dizendo que a inovação teria chegado por exemplo de um podcast com uma advogada paulista ela é um legal designer agora ela não se identifica mais como advogada e ela basicamente dizendo que a inovação teria chegado no Brasil no mercado jurídico brasileiro através da iniciativa privada e é disso como óbvio e evidente que foi assim ela identifica lá como marco disso os anos de 2016 para 2017 mas foi quando isso que chegou também no Poder Judiciário né e aí hoje a gente vai ter só na Justiça Federal por exemplo a gente está fazendo um levantamento algo em torno de uns 12 a 13 laboratórios de inovação né aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte por exemplo a gente vai ter e esse movimento ele cresceu ele surgiu na Justiça Federal né aqui o Rio Grande do Norte teve o segundo laboratório de inovação da Justiça Brasileira o primeiro foi da Justiça Federal de São Paulo eu fui o responsável pela instalação aqui do nosso laboratório de inovação a partir desse movimento da inovação e de um outro movimento que também que também ganhou 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 corpo no Poder Judiciário que foi um movimento em torno da inteligência né e esse movimento surgiu aqui com a criação do Centro de Inteligência criação essa que combinou com a criação do Centro Nacional de Inteligência de que eu faço parte como mencionado por você no início aqui do nosso painel quando você estava descrevendo o currículo de cada um de nós né a partir do movimento da inovação iniciado lá em São Paulo e chegando aqui no Rio Grande do Norte dois meses depois e a partir do movimento da inteligência surgindo aqui no Rio Grande do Norte e daqui saindo para o país esse movimento tendo iniciado aqui em 2015 portanto antes desse marco de 2016 referido pela advogada foi criada uma política no CNJ e hoje incorporada a própria a própria estratégia do poder judiciário uma política que terminou unindo a três pilares a inovação a inteligência e os objetivos do desenvolvimento sustentável através de um laboratório que foi criado no CNJ chamado LIODES que é o laboratório justamente de inovação a inteligência e objetivos do desenvolvimento sustentável esse laboratório começou a aplicar no CNJ isso foi acontecer no início final de 2018 início de 2019 começou a incorporar efetivamente metodologias inovadoras em particular de design na concepção de serviços jurídicos e na análise de dados jurídicos esse movimento lá no CNJ teve como responsável talvez como grande incentivadora a conselheira Maria Tereza Willi que é uma conselheira até que na verdade de fato não é do judiciário ela foi indicada pela Câmara dos Deputados mas foi do Ministério Público do Paraná foi uma pessoa conhecida lá por uma gestão diferente do Ministério Público do Paraná para resumir a história Kívia esse laboratório se consolidou ele foi primeiro criado por uma portaria do Ministro Toffoli depois virou uma resolução tem um projeto de lei em torno do tema e através desse laboratório do trabalho que foi desenvolvido foi feito um grande levantamento do acervo do Poder Judiciário a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e também foi realizado um grande levantamento de projetos do Poder Judiciário inovadores atrelados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável isso numa fase inicial a partir desse levantamento se conseguiu incluir aí como eu disse na estratégia do Poder Judiciário e essa estratégia ela é expressa anualmente pelo acompanhamento de metas que são estabelecidas pelo CNJ para ser cumprido pelos tribunais e pelas varas no país então foi 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 inserida nessa agenda a meta 9 né que é a chamada meta qualitativa uma grande uma grande queixa que a gente tinha no Poder Judiciário é que a gente acumulava produtividade acumulava produtividade né e e a gente continuava não sendo bem visto pela sociedade continuava não conseguindo reduzir o acervo a gente trabalhava muito e atraía mais mais litigiosidade um comparativo aí é um comparativo aí a quantidade de juízes que a gente tinha em 2010 e a quantidade que a gente tem hoje cresceu 7% e o acervo do Poder Judiciário cresceu 35% né então e e e e e a e a e a produtividade foi crescendo também exponencialmente então o que estava acontecendo a gente tinha na verdade uma política insustentável porque a gente estava produzindo mais e mais e mais a cada ano a curva de produtividade subia mas a gente simplesmente não conseguia fazer com que o acervo baixasse o acervo a partir de um determinado momento se manteve estável mas isso não era suficiente para que a gente apresentasse um resultado naquilo que eu disse que expressaria uma agregação de valor então essa meta estabeleceu o projeto que eu mencionei para a Ana Beatriz do TRF é o projeto do TRF da 5ª Região para a meta 9 essa história da LAV e a audiência cada tribunal tem por objetivo conceber um projeto de inovação atrelado a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável redicar a pobreza proteger o meio ambiente afirmar a equidade de gênero etc cada tribunal constrói um projeto esse projeto é apropriado nacionalmente pelo CNJ para ser disseminado com o objetivo de construir uma justiça que se aproxime um pouco mais daquilo que foi descrito por Ana Beatriz na apresentação dela e aí em função disso foi criado mais recentemente isso foi já durante a pandemia foi criada a rede Liodes que é uma rede tem um grupo de WhatsApp hoje com acho que com 70 pessoas cada qual representante de um centro de inteligência ou de um laboratório de inovação e essa rede e essa rede está trabalhando em conjunto com todas essas pessoas na construção de uma agenda de inovação no poder judiciário então respondendo a pergunta objetivamente de Vinícius eu precisava explicar o que estava acontecendo para ele compreender individualmente ele não vai ver talvez uma quantidade muito grande individualmente talvez ele não vai ver uma quantidade muito grande de juízes com esse laboratório de inovação mental que eu me referi na minha palestra e isso de certo modo é algo já esperado considerando que os juízes brasileiros em geral foram formados a partir de uma estrutura curricular do século XIX nos cursos de direito que frequentaram então essa capacidade de inovação eles estão adquirindo e aí tudo aquilo que eu disse o desenvolvimento da capacidade de inovação a partir da apropriação de determinadas metodologias que são capazes de conceber projetos serviços e produtos que agreguem valor ao serviço prestado pelo poder judiciário é algo que tem sido aprendido aos poucos através dessas estruturas que foram criadas então na verdade o que eu tenho a dizer sobre o poder judiciário é que a gente precisa compreender a inovação não por conta repito dessas manifestações individuais mas por esse marco institucional que está sendo construído cujos efeitos serão sentidos com maior impacto nos próximos anos eu diria aí a gente precisa de cinco anos para compreender isso melhor mas já tem um dado positivo que a gente precisa dizer aqui eu vinha dizendo do aumento de acervo do poder judiciário exponencial nos últimos anos e a manutenção e o aumento no número de juízes pouco expressivo isso significando que as pessoas estavam trabalhando mais e mais produzindo mais e mais e não estavam conseguindo dar conta do serviço coincidência ou não a agenda da inovação penetrou no poder judiciário entre 2016 e 2017 eu diria 2017 mas o melhor relatório sobre a performance da justiça brasileira que é o justiça em números a partir de 2018 e isso já há dois anos 2018 e 2019 mostra uma redução no acervo do poder judiciário brasileiro o resultado saiu recentemente não sei se vocês percebiam todos os anos quando saiu o resultado de justiça em números no mês de setembro vinha o esculhambação da Globo sobre o poder judiciário este ano não veio ano passado uma melhora de performance então a gente finalmente está conseguindo através justamente dessas metodologias pensar o serviço judiciário numa perspectiva mais sistêmica mais estruturante e os resultados serão como eu disse nos próximos anos acho que seria basicamente a minha resposta obrigada professor antes de partirmos para a próxima para a próxima pergunta eu gostaria de reconhecer aqui a presença do doutor Bruno Nóbrega que é referência em Legal Design Visual Law e está aqui prestigiando nosso evento inclusive ele será um dos palestrantes da nossa oficina de sábado de Legal Design Visual Law então quem tiver interesse por favor não perca vai ser muito legal e agora passando para a próxima pergunta para a doutora Amanda Lima professora boa noite qual a diferença entre criptomoeda e moedas eletrônicas e Cartanjac Borges foi foi como é o nome da pessoa Cartanjac Cartanjac série de perguntas Cartanjac moeda eletrônica ela é uma representação do dinheiro da corrente que a gente tem então aquele dinheirinho que você tem lá no aplicativo do seu banco ele é uma moeda eletrônica ele é regulado pelo banco central fiscalizado pelo banco central e ele tem regras próprias moeda eletrônica ela é uma moeda digital que surgiu onde um algoritmo foi desenvolvido aí baseado em regras de jogos e essa moeda digital ela não tem nenhum emissor ela é oriunda da própria tecnologia então a tecnologia ela através vou tentar simplificar o máximo aqui a tecnologia ela tenta resolver cálculos matemáticos aquele computador aquele software que resolve primeiro o cálculo matemático recebe um percentual dessa criptomoeda e aí é a origem da criptomoeda através de tecnologia onde a confiança está na tecnologia e não no índio tá? a diferença basicamente é essa o banco central ele regula as moedas eletrônicas até agora né e a criptomoeda da oriunda do meio digital baseado em algoritmos lembrando que a gente tem esse projeto de lei de 2019 para que o banco central também regule as criptomoedas muito obrigada doutora agora temos uma uma não perdão temos a penúltima pergunta é direcionada para o professor Marco Bruno mas até quem sabe o doutor Bruno Lóbrega também possa responder como os magistrados têm recebido petições com legal design é visto de forma positiva de Lucas Araújo é bem obrigado pela pergunta Lucas eu 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 acho que vocês vão poder explorar isso bastante com o doutor Bruno na 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 oficina né mas assim eu 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 tenho uma resposta bem 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 pragmática a respeito disso se você me pergunta se o magistrado acha ruim algum acha ruim algum trabalho de que envolva visual law nenhum magistrado vai achar ruim nenhum 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 o que você precisa é compreender qual é o magistrado ao qual você está dirigindo né aquele trabalho se tem como exemplo se já em algumas ocasiões se tem como exemplo se tem como exemplo para para reflexão a desembargadora Zeneide do Tribunal de Justiça desembargadora Zeneide é super animada super animada porque a gente pode enfim a gente pode ali ter a ideia de que ok se o magistrado for jovem ele será mais receptivo a visual law do que o magistrado de de mais idade não necessariamente né quem conhece a desembargadora Zeneide sabe que uma novidade a desembargadora Zeneide sabe que uma novidade para ela ela acha o máximo né a pessoa que que vai trabalhar toda colorida que chega sorrindo etc que movimenta o ambiente então assim você tem que perceber para quem você está enviando mas o fato é que os magistrados em geral estão cansados de petições muito longas e os magistrados em geral estão cansados de petições com informações muito misturadas pouco estruturadas com informações que com sabe com excesso de erudição com competições que que de tão longa se tornam maçãs hoje minha gente não sei se vocês receberam mas mas circulou pelos grupos jurídicos a denúncia dessa operação que foi deflagrada hoje é hoje pela manhã lá pela pela Lava Jato do Rio é uma é uma denúncia minha gente de 540 páginas né quer dizer é um dá uma coleçãozinha não é Beatriz uma petição dessa dá uma coleçãozinha uma coletâneazinha de eu acho que assim você estuda direito tributário o semestre inteiro por um livro que é menor do que a denúncia que vai precisar ser lida pelo juiz e aí no grupo dos juízes federais do Rio Grande do Norte na hora que chegou a petição um dos juízes olhou pra mim e disse Marco Bruno tá vendo se tivesse encursado o visual law com você não teriam feito essa denúncia gigantesca ou seja quer dizer a coisa meio que tá pegando dos juízes querendo justamente que as coisas venham mais sabe mais simplificadas nas peças e o objetivo de visual law não é criar enfeite não é meramente estética é simplesmente a simplificação da informação jurídica como disse a Ana Beatriz agora como você precisa compreender o juiz o limite do que você vai fazer a estratégia que você vai conceber depende da identificação da identificação de quem é o seu juiz eu e a Ana Beatriz no semestre passado fizemos uma dinâmica interessante no módulo de prática jurídica forense né pra vocês compreenderem como é que pra vocês compreenderem a importância da do reconhecimento de quem é o seu juiz no momento que você traça uma estratégia a gente a gente disse que a aula aconteceria na justiça que seria basicamente que haveria uma sustentação oral e a gente disse minha gente não faça sustentação oral em casa quando vocês preparam normalmente o advogado quando prepara a sustentação oral prepara pra ele pra o que ele acha que fica bom e não pra quem vai ouvir ora quer dizer o princípio básico da comunicação que você reconheça o seu interlocutor né aquele que vai ser o receptor da mensagem a gente não a gente faz pra si próprio pra caprichar pra parecer o dito sabe pra parecer que a gente sabe mais pra gente achar que vai ensinar o tribunal e aí né a gente disse pronto minha gente vão bonito todo mundo a aula vai ser lá no plenário da turma recursal da justiça federal no sábado pela manhã não precisa vocês prepararem a sustentação oral porque a gente vai colocar alguns desafios pra vocês eu não preciso dizer que grande parte da turma foi com a sustentação oral toda prontinha quando nós chegamos né quando nós chegamos pra aula cheguei eu com Daniela e minha esposa com a Laurinha minha filha e com a Cacá a Bebel a Bebel não conseguiu ir porque elas tiveram a noite do pijama lá no Marista e aí a Bebel não conseguiu dormir no Marista chegou morta de sono e não conseguiu ir pra aula mas a Ana Beatriz foi com o Fábio o marido dela que é professor da escola de música da UFRN com a Clarinha com a Belinha e com o Pedrinho com os três filhos criamos grupos e cada um tinha um grupo de juízes diferentes então um grupo ia sustentar pra Daniela que é promotora de justiça um grupo ia sustentar pra Fábio que é professor de violoncello de violoncello um grupo ia sustentar pra adolescente que era a Belinha um grupo ia sustentar pras crianças menores Cacá e Pedro e o outro grupo ia sustentar pras crianças já de mais idade que iam ser Clara e Laura né e eu não preciso dizer que a sustentação oral que era do mesmo caso mudava considerando o juiz que era levado em consideração então se você vai fazer um trabalho em visual lá o mesmo raciocínio que você vai precisar aplicar por exemplo eu não imaginava nunca que o desembargador Rogério Fialho lá do tribunal no momento que eu fui me familiarizar mais quanto ao tema eu não imaginava nunca que o desembargador Rogério Fialho fosse entusiasta de visual law entusiasta de visual law não é que ele não ache ruim ele é entusiasta de visual law mas ele no último mês se aborreceu com visual law duas vezes por quê? porque em duas vezes ele foi obrigado a instalar um aplicativo no celular dele para ter acesso ao trabalho que foi desenvolvido pelo advogado ora então um deles por exemplo o desembargador Rogério Fialho que é entusiasta de visual law não tinha acesso ao preze aí fizeram em preze ora se você sabe que vai precisar exigir que o juiz baixe um aplicativo você precisa saber se o juiz é high tech porque se você imaginar que o juiz vai ter que baixar tal aplicativo tal isso tal aqui tal como não faça não entendeu por isso inclusive que muitos acho que vocês na oficina do visual law vão discutir quando você vai aprender visual law você termina aprendendo visual law nos aplicativos mais simplificados justamente para que você não dê trabalho ao juiz agora se você sabe que o juiz é high tech e uma investigação sobre o juiz que é fundamental no escritório de advocacia demonstra isso aí use um aplicativo diferente o negócio traga uma novidade que ele vai adorar mas você levar para um juiz que não gosta de tecnologia o ônus de ele ter que baixar um aplicativo de aprender a usar um aplicativo para ter acesso ao seu trabalho não me parece uma boa estratégia então basicamente você precisa pensar nisso mas dizer que objetivamente o juiz nenhum gosta de visual law isso não é verdade hoje vejam o comentário que veio no grupo dos juízes federais aqui na hora que veio a maldita denúncia de 241 a página e disseram Marco Bruno está precisando de um legal design nesse povo porque ninguém aguenta mais esses trabalhos mas antes é basicamente isso posso só complementar a ideia do visual law é justamente você permitir que a informação chegue de uma maneira mais adequada então eu tenho feito alguns testes aqui no escritório claro que não com processos muito problemáticos mas eu tenho feito alguns testes e alguns testes interessantes eu tenho evitado usar QR Code eu já constatei que muitos juízes eles têm preguiça até de pegar o telefone e colocar o QR Code Marco Bruno é um super entusiasta ele deve estar com o telefone sempre lá do lado mas eu sempre tento facilitar a vida do juiz então quando o Marco Bruno fala olha não vai botar o preze aqui porque o preze é muito complicado eu sempre penso eu quero facilitar a vida do juiz eu já usava legal design quando as peças eram em papel porque eu colocava os post-its numerando os documentos dizendo o que que era levava as petições todas furadas deixa eu lhe atrapalhar olha esses post-its eram o sonho de todo juiz olha pra mim meu coração palpitava e isso era legal design legal design pois é isso era legal design então eu já fazia isso naquela época é claro que eu não sabia que o número era esse mas a ideia é a mesma de hoje é facilitar a vida do juiz porque ele vai julgar seu caso ele tem que estar feliz gente a ideia é a mesma eu continuo desde sempre eu falo isso para os alunos da prática não adianta fazer uma petição enorme que ninguém vai ler não adianta colocar os fatos do direito e do pedido isso também é legal design ninguém vai ler todo mundo vai pular o do direito coloque as coisas de uma maneira objetiva clara que chegue ao interlocutor eu tenho feito algumas coisas usar fotos se você colocar a foto no anexo ela fica desconectada com o texto então coloca a foto junto com o texto eu tenho dividido agora por exemplo aquele primeiro parágrafo que você fala fulano de tal vem respeitosamente não autor fulano réu fulano processo tal qual é a peça que eu estou fazendo aqui manifestação sobre a contestação tudo muito objetivamente e digo mais Marco Bruno eu tenho repensado muito sobre eu sempre fui muito contra as petições puxizinho mas eu acho que a gente tinha que ter alguns formulários básicos para alguns tipos de petição principalmente execução execução de alimentos eu tenho que usar uma tabela tal para fazer a atualização então faz um padrão desculpa não pode falar nome feio mas tinha que ter um formulário que eu preencho de quando é a sentença data tal a tecnologia tem que ser utilizada para isso isso pode ser legal design também é legal design mas é um legal design que tem que ser feito em colaboração do poder judiciário com a advocacia ação de execução eu não tenho razões que eu preciso invocar e que eu preciso nossa eu vou demonstrar não tem que demonstrar mais nada execução eu só tenho que executar então é colocar dados ali então por que não fazer execução por formulário a execução fiscal ela já é feita por formulário há muito tempo por que a execução cível não é feita por formulário então eu tenho repensado muitas coisas a partir do legal design o legal design ele tem que servir para facilitar para melhorar o que é que eu vou colocar 250 mil doutrinadores os doutrinadores eles são importantes para eu criar o meu raciocínio jurídico para aquele caso e eu tenho que conseguir colocar aquilo de uma maneira objetiva e palatável para quem vai ler mas eu vou ficar citando 200 mil pessoas para demonstrar olha como eu li como eu para que? ninguém vai ler todo mundo vai pular o que é importante ao raciocínio jurídico é como você consegue objetivar aquilo então vamos para a última pergunta que temos aqui ela é para qualquer dos palestrantes é de Matheus Souto e a pergunta é a inovação nas ciências jurídicas pode auxiliar na mitigação da cultura do litígio quem quiser falar eu já vou responder sem dúvida o fato da pessoa compreender o problema ajuda na solução do problema e às vezes muitos litígios são criados porque as pessoas não sabem o que está acontecendo elas não sabem nem o que elas têm direito vamos lá e eu acho que a utilização de meios que permitam as pessoas compreenderem por isso que eu acho que a gente deve eu vou confessar para vocês eu usava essa parte do legal design nas peças escritas mas o meu foco era sempre o judiciário hoje eu tenho pensado nisso e aí eu agradeço eu não sei se o Bruno que está aqui participou daquela formação para mim aquilo foi meio que a corda a sua conversa com o seu cliente ela também tem que ser palatável e eu tornava aquilo palatável no parecer eu tornava aquilo palatável quando eu conversava com ele mas eu não tornava aquilo palatável no contrato que eu fazia com ele e aquilo me deu foi algo que me fez perceber que eu precisava mudar a minha forma de agir também com o meu cliente e isso essa fazer as pessoas compreenderem o que é o certo o que é o direito delas sem dúvida alguma pode ajudar na redução dos litígios complementando Kívia eu também eu acho que existe um nesses nesses métodos alternativos vamos chamar de inovadores de solução de litígios existe um que é muito importante que não era considerado pelo jurista que é simplesmente a prevenção e a prevenção parte do pressuposto de você descobrir a origem do problema esse é o grande trabalho que foi desenvolvido pelo centro de inteligência que eu narrei para vocês que eu narrei para vocês há pouco o caso por exemplo do pescador que eu mencionei da palestra é do centro de inteligência foi do centro de inteligência aqui do Rio Grande do Norte e surgiu aqui e essa capacidade que a gente vai identificar a origem do problema para que ele seja solucionado e a parte dele que ele seja inclusive evitado pressupõe de certo modo um redesenho das estratégias comumente empregadas para enfrentamento de conflitos no Brasil eu não sei se vocês só para vocês entenderem o que eu estou dizendo minha gente vocês quando chegam a faculdade vocês recebem uma lavagem cerebral sobre como praticar o direito uma lavagem cerebral não é Amanda riu mas é verdade não é Amanda uma lavagem cerebral sobre como praticar o direito a gente teve aqui em Natal um caso muito emblemático que eu acho que pode ser usado para exemplificar aqui sobre como o desenvolvimento dessas estratégias é importante que foi o caso de um advogado que até meu amigo é um espetacular advogado que entrou com uma ação na justiça porque passava ao lado do apartamento dele todos os dias um carrinho do picolé caicó não sei se vocês lembram isso foi acho que no ano passado ano retrasado e disse Cháigra gritando vai passando picolé caicó vai passando picolé caicó e ele só faltava infartar com aquilo aquilo ali era um enorme incômodo para ele eu não sei se era a hora do cochilo depois do almoço etc e aí ele entrou com a ação na justiça entrou com a ação na justiça perdeu em primeira instância era basicamente acho que pedia danos morais e pedia lá que a empresa fosse proibida de exercer a atividade sob aquele formato etc etc o pedido foi julgado em procedente em primeira instância e foi julgado em procedente também no tribunal de justiça o tribunal de justiça foi muito duro com ele no julgamento dizendo que aquilo ali era um litígio frívolos que aquilo ali não era para estar no poder judiciário basicamente dizendo você deixa de frescura etc 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 e aí no dia coitado ele viveu um inferno astral porque até figurinhas fizeram com ele com a foto dele picolé e caicó o homem do picolé e caicó etc etc e aí eu resolvi pensar naquilo porque sua tendência é dizer que otário ele não ele 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 vai litigar por besteira acho que o povo não tem o que fazer mas veja a gente precisa acho que empatia pressupõe que você pense também no sofrimento dele eu não sei se era a hora que ele estava dormindo eu não sei se ele tinha criança pequena no horário eu não sei se a criança não chorava ou se o cachorro latia eu não sei que tipo de incômodo ele estava sofrendo por aquilo por outro lado vocês vão dizer mas entrar com a ação era a melhor estratégia minha gente não era a melhor estratégia mas foi a única que ele aprendeu na faculdade estou errada na Beatriz ele aprendeu a litigar ele aprendeu que problema jurídico se resolve com uma petição inicial protocolada ele não aprendeu que existem outras formas de você resolver esse tipo de problema ele não aprendeu a resolver problema ele aprendeu a litigar é isso ele aprendeu a litigar ele não aprendeu a resolver problemas ele vai dizer mas ele poderia ter tentado uma conciliação minha gente ele nunca pagou conciliação quando ele fez faculdade ele é da minha época nós mesmo na UFRN temos 30 horas de conciliação nós não sabemos como fazer isso nós não temos uma disciplina de mediação e nós não temos sobretudo como disse a Ana Beatriz uma disciplina aberta que permita a construção de soluções inovadoras que é o propósito núcleo 3 do Cascudo eu não preciso pegar mediação ou conciliação ou justiça restaurativa uma coisa que já esteja pronta eu vou desenvolver através de método por isso que eu digo que inovação é um método não é um talento eu vou desenvolver a tipologia correta para aquele problema é por isso que por exemplo eu já quis até conversei com a Ana Beatriz vai ter uma surpresa qualquer dia de a gente pegar um modo da prática jurídica e a gente ajudar a gente trabalhar com os alunos sobre como fazer uma campanha como fazer um protesto isso é um mecanismo jurídico de solução de problemas na live que a gente fez com Jéssica que foi a segunda live do Cascudo Jéssica foi uma advogada de direitos humanos enfim ela é uma advogada de direitos humanos que se formou aqui em Natal mas ela é norte-americana também ela desenvolveu carreira nos Estados Unidos e foi a número um da anistia internacional dos Estados Unidos ela fala de como a advocacia de direitos humanos é rica nesse ponto a partir de uma estratégia que eles chamam de advocacy que é basicamente a mobilização social em torno da solução de um problema quer dizer não existe aquela ideia de que o jurista é aquela pessoa que faz uma petição inicial é uma pessoa que colabora para que a sociedade seja mais pacífica como disse a professora Gabi Atriz então nesse sentido nesse sentido a resposta a pergunta tem que ser positiva o que não acontece na prática é que as pessoas não sabem como resolver e o propósito da inovação tudo aquilo que eu disse na minha apresentação é você agora terá mecanismos não para você aprender como se aquilo ali fosse uma coisa pronta mas que você possa construir soluções nesse sentido você é um participante ativo do direito e não um mero reprodutor de conhecimentos pré-definidos acho que basicamente seria essa a minha resposta muito obrigada professores então acho que encerramos agora quero agradecer em nome de todo o projeto a participação de vocês hoje as palestrantes foi uma grande honra para mim mediar esse momento com esses grandes profissionais que servem de inspiração para mim e certamente para muitos outros que estão aqui e é como a professora Ana Beatriz falou é muito gratificante ver esse projeto o bebê crescer tão rápido e para mim é um privilégio maior ainda ser a primeira secretária geral dele então eu queria antes de encerrar mesmo pedir para quem puder ligar a câmera ligue para a gente poder tirar uma fotinha um print para divulgar nas nossas redes sociais pessoal vou tirar a foto agora pronto Obrigada Vitor então é isso gente obrigada a semana de inovação começou com chave de ouro todas as falas e colocações foram incríveis muito obrigada a todos os ouvintes pela presença e espero que continuem participando das próximas iniciativas do projeto e lembrem que amanhã tem nossa primeira oficina que será focada na construção de habilidades e competências relacionadas à vivência jurídica será às 14h30 com Tatiana Aguiar e Vitor Scarpa que são consultores do Cascudo não percam e fiquem atentos às próximas oficinas obrigada a todos tchau minha gente foi um prazer tudo de bom parabéns Kívia parabéns secretaria de eventos tchau Amanda tchau Ana tchau pessoal tchau 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 E aí 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 E aí